Música Estamos dando início às 19 horas e 5 minutos da nossa segunda reunião pública realizada pela Câmara Municipal de Vereadores, que tem por objetivo analisar em conjunto com a comunidade santamariense, em especial hoje a região leste de Santa Maria, referente ao projeto de lei complementar 8615, que trata sobre o Código de Obras e Edificações do município. Projeto de Lei Complementar 8616, que trata sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento, Perímetro Urbano e Sistema Viário do município. E o projeto de lei complementar 8616, 17, aliás, que trata sobre o Plano Diretor. Inicialmente, agradecemos a presença do Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Alexandre Vargas, que está aqui presente. Uma saudação inicial aos integrantes da comissão, este vereador como presidente, Daniel Diniz, vereador Manuel Badic, como vice-presidente da comissão especial, vereador Admar Poçobon, relator da comissão especial, comissão esta, que representa os 21 vereadores da nossa Câmara de Santa Maria. Uma saudação também especial à vereadora Lucie Duartes, tia da moto, vereadora da bancada do PDT, e vereador Jorge Trindade, morador aqui da região, vereador da bancada da Rede de Sustentabilidade. Nossa saudação também ao Daniel Pereirão, vice-presidente do IPLAN, e César Guém, assessor especial do presidente do IPLAN, Wilson Serro, que neste evento representam o Executivo Municipal de Santa Maria. Vou fazer aqui uma consideração inicial, de que a nossa reunião está prevista para terminar às 20 horas e 30 minutos. cada cidadão ou cidadã terá a oportunidade de fazer as suas inscrições, a sua inscrição na primeira rodada, com a nossa funcionária Leandra, que está logo atrás ali do nosso cinegrafista. Será importante que todas as manifestações, primeiro, têm que passar pela ficha de inscrição, para depois, aqui, nós autorizarmos a manifestação. O tempo para cada pessoa fazer a sua manifestação na primeira rodada é de três minutos. A cada três perguntas, nós passaremos a palavra para o representante ou os representantes do Instituto de Planejamento fazer as suas considerações, e já tirando as dúvidas de cada questionamento. Vou passar a palavra agora para o nosso presidente da Câmara, vereador Alexandre Vargas, que tem, inicialmente, até três minutos para fazer as suas considerações iniciais em nome do Poder Legislativo Municipal de Santa Maria. Presidente Alexandre Vargas, a palavra está à sua disposição. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente dessa comissão, vereador Daniel Diniz. Vereador Ademar Pozobon, vereador Maneco, vereador Jorjão, vereadora Lucie, tia da moto, o Daniel, que representa o Iplan, e ao César Guém, nosso ex-vereador, que nos acompanha nesta noite, e, principalmente, a cada um dos senhores e senhoras que se encontram aqui no CTG Centinário da Querência. O meu nome é Alexandre Vargas, sou presidente da Câmara de Vereadores este ano, morador do bairro Camobi. e essas reuniões públicas, quem tem que realmente falar, questionar, são os senhores e as senhoras. Deixar bem claro, não é, Daniel? Que essas três leis, o Código de... Projeto de Lei, Código de Obras, das edificações, a Lei do Uso do Solo, e o Plano Diretor, na minha opinião, é uma das leis mais importantes de Santa Maria, e de qualquer outra cidade, porque só poderemos mexer nessas leis, posteriormente, há 10 anos. Então, nós estamos aqui para escutar a comunidade, da Câmara de Vereadores, e auxiliá-los nos questionamentos. Trouxemos o Daniel, que é o técnico, nessa área, e também sou fiscal de obras, da Prefeitura de Santa Maria, então, a gente tem um certo conhecimento, não é muito, mas nos orienta em algumas situações. E, com certeza, presidente Daniel, a Câmara de Vereadores está dando todo o suporte para essa comissão, porque, como eu falei, o Plano Diretor é muito importante na cidade para o desenvolvimento da cidade e desemperramento de algumas questões que eu tenho certeza que vão ser colocadas pelos senhores e pelas senhoras nessa noite. Nós nos colocamos à disposição, estamos com toda a nossa equipe da TV Câmara, estamos com os vigilantes da Prefeitura, nós disponibilizamos para essa comissão a nossa Câmara de Vereadores para que a população tenha esse acesso e também essa comissão fique resguardada pela Câmara de Vereadores, subsidiando todas essas questões tão importantes desses três projetos de lei. Muito obrigado, e a gente fica à disposição. Obrigado ao presidente Alexandre, e mais uma vez eu convido a todos que quiserem já fazer as suas inscrições com a nossa servidora, para que possamos, dentro de alguns minutos, já dar início às perguntas e respostas. Vou passar agora a palavra para o vereador Manuel Batki, que em dois minutos vai fazer a apresentação da dinâmica da reunião, e, posterior, o vereador Adhemar Possobon vai fazer uma explanação aqui do trabalho da comissão, e, na sequência, sim, já iniciamos as nossas perguntas e respostas. Inicialmente, então, uma boa noite a todos. Como nós, a nossa comissão, cada um tem as suas atribuições, coube a mim fazer esta folha de questionamento, então, como já disse o nosso presidente, onde esta folha, após assinada, onde há a intervenção dos senhores, será lida e será, a cada três, respondida pela nossa assessoria técnica do IPLAN. Também aproveitar esse momento e dizer que hoje estamos aqui no Centinela da Querencia, segunda-feira, dia 16, lá no CAIC, e, no dia 18, na região oeste, lá no Adelmo Simagengos. E já aproveitamos convidar a todos, porque essas são reuniões públicas. No dia 19, às 19 horas, é uma quinta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores, aí, sim, é audiência pública. Então, essas nossas reuniões é para nós debatermos e, de repente, até pararmos algumas arestas e ver o que é viável, o que é possível, o que não é possível. E, nesse dia, já o nosso presidente já colocou, é um dia de sessão, e temos absoluta certeza que os 21 vereadores estarão presentes para esse grande dia para a cidade de Santa Maria. Então, minhas considerações iniciais, pedir que todos assinem a ata, está passando aí, e também os questionamentos sejam feitos junto à mesa que está atrás ali na nossa sala. Então, essas seriam minhas considerações iniciais. Obrigado, vereador Manuel Batik. Agora, vereador Adhemar Poço Bom, vai fazer aqui uma explanação do trabalho da comissão, e, posterior, já, mais uma vez, eu peço para que todos já comecem a fazer as suas inscrições, para que já iniciamos, na sequência, já as perguntas e respostas. Está ok? Vereador Adhemar Poço Bom, até cinco minutos. Boa noite, presidente da comissão, vereador Daniel. Nossa saudação ao presidente, vereador Alexandre Vargas, presidente do nosso parlamento, aos colegas vereadores que estão aqui, vereador Jorjão, vereadora Lucie, vereador Juba, ao Daniel Pereirão e ao César, lá do IPLAN. O meu boa noite a todos os senhores e senhoras que aqui estão presentes. nós vamos fazer uma leitura aqui, e vai estar passando na tela ali a explanação do nosso trabalho. O plano diretor, reunião pública. Só peço um minutinho aqui, que deu... Está invertido aqui, só um minutinho. Importante que cada cidadão e cidadã possa preencher a ficha de inscrição. Nós já estamos com quatro inscrições já. Senhor Álvaro Potricchi, senhor Eloy Sacol, na sequência, senhor Maurício Berleze, e senhor Giovanni Brasil. São as quatro primeiras inscrições que nós teremos na sequência da apresentação do vereador Adhemar Poço Bom. Convidamos a todos que também possam sentar aqui à frente, nas cadeiras, para darmos início ao nosso trabalho. Quero convidar também o vereador Juliano Soares, o Juba, que já está aqui conosco. Agradecer a presença aqui da vereadora Lucie, do vereador Jorjão, César Guém e Daniel, que representa o Instituto do Planejamento. Agradecemos também a patronagem do CTG Sentinel da Querência, a cedência do referido espaço. Vereadora Adhemar Poço Bom, já tem condições? Sim. Ok, a palavra está assegurada para o senhor, então. Só lembro que todos que quiserem fazer as suas manifestações, façam a sua inscrição com a Leandra, está ok? Quem são os integrantes da Comissão Especial e sobre o que ela trata? A Comissão Especial é criada pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, para analisar três projetos de lei complementar, 8.515, 8.516 e 8.517. É composta pelo vereador Daniel Diniz, vice-presidente, vereador Manoel Batik, vice-presidente e vereadora Adhemar Poço Bom, relator. O projeto de lei 8.615 dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria e da outras providências. Já o pedido de lei 8.616 institui a lei do uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano, sistema viário do município de Santa Maria. E, por fim, o projeto de lei 8.617 dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável e sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial do município de Santa Maria. Em seu artigo 45, parágrafo único, diz que integram o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Santa Maria, a legislação municipal que trata do planejamento urbano, em especial a lei do uso e ocupação do solo, Código de Obras e Edificações. Qual o objetivo da comissão especial em realizar reuniões públicas e audiência pública? Os vereadores visam mobilizar a comunidade para participar, divulgando o que é o Plano Diretor e organizando um processo de debates e audiências públicas, a fim de que tanto o novo Plano Diretor, novo Código de Obras e a nova lei de uso e ocupação do solo possam contemplar em melhor atendimento os anseios coletivos da população de Santa Maria. Qual a tramitação de um projeto de lei complementar? Sendo assim, uma vez que o projeto de lei complementar foi protocolado e já recebeu pareceres jurídicos, e o plenário escolheu os membros desta comissão para representá-lo, esta comissão começou o debate com a sociedade através de suas reuniões públicas de trabalho. Fará essas reuniões públicas em quatro zonas da cidade, região leste, oeste, norte e sul, audiência pública na Câmara de Vereadores. A partir da audiência pública, que será no dia 19 de abril, será aberto o prazo para emendas por parte de vereadores e de sugestões da população para a comissão especial, sendo que todos os interessados poderão fazer propostas dentro do prazo improrrogável de 15 dias, esse prazo a partir do dia 19. Qual a tramitação de um projeto de lei complementar? Segundo o regimento interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria, artigo 151, antes de submetidos à discussão da Câmara, o projeto de lei complementar será revisto por comissão especial, assegurada ampla divulgação na forma de audiências públicas, que poderão ser realizadas tanto na sede do Legislativo como em outros locais. Será aberto o prazo mínimo de 15 dias, contados da data da publicação do projeto, para apresentação de sugestões por parte de qualquer cidadão ou entidade devidamente reconhecida, que serão encaminhadas à Câmara mediante protocolo e, posteriormente, despachados à comissão especial. Os vereadores poderão apresentar emendas ao projeto no âmbito da comissão especial, no prazo estabelecido no parágrafo anterior. Necessita da maioria absoluta dos vereadores para sua deliberação e aprovação dos projetos de lei complementar. O que é o plano diretor, objeto do projeto de lei 8.617? Segundo a definição do Ministério das Cidades, o plano diretor é uma lei elaborada, com a participação de todos. É o instrumento básico da política tentorial que vai dizer como será o desenvolvimento do município. Nele deve estar explicado o projeto da cidade que queremos. Podemos dizer de forma resumida que ele é resultado do planejamento do futuro da cidade, organiza seu crescimento e transformação, define as ações prioritárias, dimensiona as metas a serem buscadas, regulamenta os instrumentos urbanísticos para normatizar o processo de construção e o mercado imobiliário, estabelece o sistema de gestão democrático. O que significa o projeto de lei 8.616, que institui a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria. Ele estabelece as normas e as condições para uso, ocupação, parcelamento, solo, perímetro urbano e sistema viário do município de Santa Maria. Do que se trata o projeto de lei 8.615, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria. Esse projeto dispõe sobre o procedimento para análise da aprovação de projetos arquitetônicos, licenciamento de obras, reformas, modificações, utilização e vistorias das edificações do município de Santa Maria. Esse aplica também a análise de edificações existentes na análise da aprovação das partes que serão modificadas. Quando o proprietário pretender reformá-las, trocar o uso ou ampliá-las. Como e onde ocorrerão as audiências públicas? Então, no dia 11, dia 4, realizamos a primeira audiência pública na Escola Érico Veríssimo, na Zona Norte da cidade. Hoje, dia 13, dia 4, 19 horas, na região leste, aqui no CTG Sentinela da Querencia. Na segunda-feira, dia 16, será às 18h30, no Caíque Luizinho de Grande, na Rua Olga Parcianelo, no bairro Lourenço. E na quarta-feira, dia 18 de 4, às 18h30, na Escola Municipal Adelmo Simas Gerros, na região oeste, na Rua Irmã Terezinha Werner, número 500, bairro Nova Santa Marta. A audiência pública, como eu falei, e o prazo para as emendas e para as propostas passam a contar 15 dias depois do dia 19, será às 19h, na Câmara de Vereadores. O prazo, aqui é o que eu já falei, o prazo de 15 dias a partir do dia 19. A qualquer interessado poderá procurar a comissão ou acessar o endereço eletrônico, que é www.câmara-sm.rs.gov.br barra Câmara, barra Proposição, barra Projeto, traço lei, barra 2017. E ao selecionar o Projeto 8516, 8616 e 8617, obter um modelo de sugestão ou emenda padrão e entregar na comissão o protocolo da Câmara de Vereadoras. Importante destacar que para cada sugestão na mudança pretendida, deverá ser protocolado ou entregue à comissão um modelo preenchido. Se uma pessoa tiver, por exemplo, três sugestões, deve apresentar três propostas, uma preenchida para cada mudança pretendida. E esse é o modelo padrão de sugestão, que está na tela ali, para os senhores que quiseram fazer as suas intervenções. Os contatos da comissão é o e-mail comissão, plano-diretor, arroba-câmara-sm.rs.gov.br. A secretária é a Leandra, que está ali fazendo as inscrições. O telefone dela é 3220-7244. Vereador Ademar Pozobon, o e-mail é Ademar Pozobon, Ademar sem o E, Pozobon45, arroba-gmail.com. Telefone 9912-45678. Vereador Daniel Diniz, e-mail Daniel Diniz, arroba-câmara-sm.rs.gov.br. Telefone 55996-352381. Vereador Manuel Batik, o e-mail é maneco, arroba-câmara-sm.rs.gov.br. O telefone é 55996-351576. Serei aí, senhor presidente, então a nossa participação inicial. Ok, 7 horas e 27 minutos. É protocolar, precisamos fazer essa apresentação, faz parte da organização do trabalho da comissão, e é uma exigência também do Ministério Público para que a gente possa fazer essa apresentação e que todos tenham conhecimento da dinâmica do trabalho. Vamos iniciar então, nossos três primeiros inscritos aqui, vão fazer as perguntas, questionamentos, e nós vamos na sequência passar aqui o microfone para as considerações do IPLAN. Sr. Álvaro Podrick, por gentileza, se posicione aqui à frente e faça a sua manifestação aqui para que o nosso cinegrafista possa captar a sua imagem e também a voz. É necessário no microfone para que possamos gravar. Na sequência, Sr. Eloy Sacol, e depois Sr. Maurício Berleze. Primeiro, boa noite a todos que estão aqui, presentes, e estamos todos por uma causa quase que única. Mas, assim, a minha primeira pergunta é sobre a expansão do raio de urbanização. Enfim, toda a Santa Maria. Cada um tem um... Eu preciso de um raio aqui, mas queria ver a expansão, como é que vai ficar. E outra seria a questão do parcelamento, não, do desmembramento de área. Uma área menor, dentro de uma área maior, que a Prefeitura exige 10% da área. Não sei se tem alguma... Isso seria a resposta. O pessoal vai responder depois da terceira pergunta, o Daniel responde para nós. Segundo escrito para fazer a sua manifestação, o Sr. Eloy Sacol. Por gentileza, aqui, microfone, para que o nosso cinegrafista possa captar a sua imagem e a voz. Boa noite, senhores e senhoras. Eu, pela idade, sou um teimoso em reuniões. Muitas reivindicações que a gente faz na reunião é escrita em atas, mas as soluções são muito difíceis. A gente não tem visto soluções a partir das reuniões. Aliás, o projeto já vem dos técnicos, e o empresário, ou o usuário, ou o santamariense nunca consegue modificar nada. Mas é um teimoso, vem aqui, se apresenta e tem que dizer aquilo que tem na cabeça. Eu já estive numa reunião aqui falando sobre os acessos à Camobi. A Prefeitura de Santa Maria é muito comodista. No sentido, ela tem aqui a faixa nova e a faixa velha. Então, o que ela faz? Ela se preocupa com a ligação centro-Camobi, faixa nova, faixa velha. Mas não tem uma via feita pela Prefeitura que dê esse acesso. Sendo que a estrada, a primeira estrada que ligava Santa Maria a Porto Alegre está ali abandonada, que é a Antônio Gonçalves do Amaral, abandonada ao ponto de onde um caminhão, depois de 10, 15 dias sem chuva, um caminhão atolar. Vocês devem ter tido conhecimento, porque eles levaram para a imprensa. Então, se existisse um interesse nessa ligação, não teriam permitido a sociedade de medicina fechar lá. Porque ela toma quase todo um espaço lá. Nós temos essa área aqui, que tem perfeitamente condições de dar uma ligação. Ao centro também não é projetado nada. Essa área que sai do Atacadão até o bairro São José. Essa rua Antônio Gonçalves do Amaral está projetada com 25 metros de largura. 25 metros de largura. Só que não existe sequer um patrulamento para haver um alívio da faixa velha e da faixa nova. Aliás, Santa Maria, falando de modo geral, ela é acomodada na faixa de São Cepé, na faixa de São Pedro, na faixa de Júlio Castilho. Agora, nós não temos quase que nada de acessos à cidade que foi projetado pela nossa prefeitura. É um comodismo. É um comodismo muito grande. Então, eu deixo aqui a minha proposta, ou reivindicação, ou tentativa, é que pense um pouquinho nesse acesso via prefeitura municipal de algo que não seja de faixa nova e faixa velha. Porque sequer hoje nós conseguimos entrar na faixa velha ou na faixa nova saindo dos acessos laterais aqui. Eu chego a ficar cinco minutos para poder entrar em uma dessas duas faixas. E o projeto para Camobi é muito grande na área de habitação. Cada vez vai ficar pior. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, senhor Elói Sacol. Na sequência, Maurício Berleze e, depois, Giovanni Brasil. Maurício, solicito que você fique de frente para o nosso cinegrafista, para que possamos pegar a tua imagem e a tua voz. Tudo bem, boa noite. Solicito que você fale o nome, o nome completo, está bem? Meu nome é Maurício Berleze, da Sinari. A maioria dos senhores eu já expuso a minha questão. É uma questão minha e da minha família, mas também é uma questão de, acredito, toda a comunidade ali da rua. A minha avó é residente da rua Ângelo Berleze. Mais ou menos, a minha avó foi para lá com, ela sempre fala que foi para lá quando casou, com 20 anos, e a minha avó tem 84. Então, a minha avó reside lá há 64 anos. Toda a minha família se criou lá. Só para situar um pouquinho, o meu avô foi, ele já morreu, sócio-fundador dentro do BER. Então, toda aquela rua... A gente, como família, acompanhou o desenvolvimento de toda aquela rua e vive ali até hoje. Enfim, só para situar um pouco a questão do local. Aquela rua é área... Toda a região é considerada área rural. A gente já teve reuniões no IPLAN, já falamos com os vereadores, e a minha questão é transformar para a área urbana. Eu tenho um projeto de um condomínio de 800 lotes do Real Park para ser executado lá desde 2012. Falei com a prefeitura, falei com a Ângela Pizzani, está tudo ok, só não pode fazer por causa que é área rural. Eu confesso que... Podia até já ter desistido, porque a gente já fez cinco, seis reuniões, e já bati nessa tecla, por que não? Porque eu não consigo entender, é algo que só tem a ganhar, quem conhece a rua sabe que a rua pega ali uns 200 metros, que é a estrada de chão, o condomínio se propôs a asfaltar a rua, a ponte é estreita, o condomínio se propôs a duplicar a ponte, vai levar esgoto, já tem água, já tem ônibus que vai para lá, tem energia elétrica, tem tudo. O início do condomínio fica a 600 metros da faixa, onde agora está sendo duplicada. Então, é muito melhor localizado do que a grande maioria de condomínios que tem hoje em Santa Maria. Seria, não é? São 800 lotes, está desde 2012 parado, podia já estar pronto, a rua podia estar asfaltada, a ponte podia estar duplicada. Hoje em dia, essa área são de 68 hectares, é uma área onde está havendo invasões, o pessoal está erguendo barracos lá, já é comprovado que esse mesmo pessoal já assaltou várias residências. A minha questão é que eu não consigo ver nenhum motivo, como a gente falou naquela reunião, o município só tem a ganhar com isso. Um minuto. O município só tem a ganhar com isso, o condomínio, o empreendedor vai lá, dá tudo pronto para a prefeitura, são 800 lotes a mais que a prefeitura passa a recolher IPTU. Como a gente falou aqui dia, a prefeitura nunca entra lá para trocar uma água, para trocar uma lâmpada, um pavimento não precisa, porque o condomínio se encarrega disso. Toda região tem a ganhar, eu sei que tem, depois mais gente aqui vai falar, tem bastante gente aqui da rua que vai defender essa ideia também. É isso. Eu só queria, de novo, tentar agora debater com vocês e com o Daniel, para, de novo, talvez tomar uma negativa, que eu já tomei várias, mas ver se agora, com mais gente, eu consigo entender ou por... A gente consegue chegar a um... Talvez a última tentativa é chegar a um acordo o porquê que não dá para essa área ser urbana. Obrigado. Ok, obrigado, Maurício. Primeiro bloco, três inscrições. Passo a palavra para o Daniel Pereirão responder os três primeiros questionamentos. No segundo bloco, está escrito o senhor Giovanni Brasil, na sequência, o senhor Ivo Santa Lúcia, e depois o senhor Orildo Batistel. Também quero citar aqui a presença do vereador Wanderlei Araújo. Muito obrigado. O senhor é convidado para sentar aqui na frente. Boa noite, senhores. São as duas perguntas de expansão do perímetro urbano. Eu vou tentar responder junto. Quando a gente fala em planejamento urbano, não se pensa mais em cidades, grandes cidades, expansão urbana. Isso é um conceito antigo, de que a cidade grande tem que crescer, tem que se espalhar. Hoje, a ideia que se tem em planejamento urbano de cidades sustentáveis, de cidades inteligentes, de cidades que têm visão de planejamento, são as cidades compactas, que ocupam seus vazios urbanos, seus espaços dentro do perímetro urbano, que já são servidos de infraestrutura, que já têm atendimento por transporte público. Então, o norte, a tendência que se tem é de cada vez mais ocupar esses espaços vazios para depois de todo o perímetro urbano estar repleto de urbanização ou todo ele ocupado, aí sim, conforme o crescimento populacional, proporcionalmente se aumenta o perímetro urbano. Então, em matéria de visão, de planejamento, não se pensa em expansão do perímetro urbano. Agora, quando a gente começa a analisar caso a caso, e o plano diretor, infelizmente, não pode olhar o caso a caso, a individualização, quando a gente faz esse tipo de análise de uma proximidade do início do condomínio com a parte urbanizada, que é muito perto, de uma área que já é, já tem potencial de ocupação, claro que a gente entende o lado dos moradores, entende o lado do investidor de querer aproximar, de trazer essa área para dentro do perímetro urbano. Mas, de novo, se a gente começa a trabalhar com essa expansão urbana, o primeiro fato é que a gente, desde o início, propôs a fazer uma atualização do plano diretor. Então, não foram contratadas as empresas para fazer os estudos, os levantamentos, nós objetivamos corrigir alguns problemas, algumas falhas que até então nós tínhamos. E o aumento do perímetro urbano significaria um estudo muito mais aprofundado dessas áreas que têm que ser adensadas. Então, isso é um ponto que foi deixado de lado e não discutido. Não é impossível de se fazer o aumento do perímetro urbano. Dentro da própria lei do plano diretor, tem gatilhos para isso. Plano setorial, plano de... Na verdade, o aumento do perímetro urbano é feito através de uma lei, de uma proporção de lei. Então, isso não é descartado de se fazer. Nós só não trabalhamos nessas possibilidades, nessa revisão do plano diretor. Quanto à questão de viabilidade para o município, eu não vou entrar no mérito agora desse compensa ou não compensa o município ter o seu perímetro aumentado, até porque não temos tempo. E vou tentar responder a parte que o seu Eloy tocou no assunto das ligações. Não posso também responder pelo município em por que não pavimentou, por que não deu manutenção nas ruas ou nas vias. Mas o que eu posso dizer é que com o planejamento que nós estamos fazendo para o sistema de transporte público coletivo coletivo que começa a entrar em vigor a partir de 2020, nós estamos trabalhando com um novo sistema, novo sistema, na verdade, novas linhas, é todo um conceito diferente e novo em relação ao transporte público. Tem esse programa de financiamento federal, que é o Avançar Cidades, que prevê pavimentação para vias onde passa transporte público coletivo. Uma das cobranças do Ministério das Cidades para que se consiga esse financiamento é ter o plano diretor aprovado e publicado. Em específico, Antônio Gonçalves do Amaral é uma das vias que vai receber parte dela, não na totalidade, transporte público e é uma das grandes candidatas a receber pavimentação asfáltica nesse trecho que é atendido. Então, talvez ela tenha ficado relegada por muito tempo, mas hoje nós vemos ela como uma via de fundamental importância para a questão da imobilidade urbana. Um minuto. Dentro do deslocamento. E a questão de ligações e acessos, realmente, o porquê que ficou relegado por algum tempo ou outro, não vou conseguir responder. Mas, basicamente, em questão do Antônio Gonçalves do Amaral, eu posso dizer que parte dela está prevista. Agora, isso vai ser um projeto que vai ser encaminhado, vai ser discutido e não é 100% garantido definitivo que vai receber o asfalto dentro desse programa. Obrigado, Daniel. Lembrando que esta comissão aqui analisa obrigatoriamente o projeto de lei 8615, 8616 e 8617. Qualquer outra solicitação que seja ao executivo, nós também anotaremos e encaminharemos para o órgão competente ou secretaria competente. chamo e convido para vir à frente aqui o senhor Giovanni Brasil, na sequência o senhor Ivo Santa Lúcia e depois o senhor Orildo Batistel. Esse é o segundo bloco. O senhor tem três minutos, por gentileza, o seu nome para que o cinegrafista possa captar a sua imagem e a sua voz. Boa noite a todos. Meu nome é Giovanni Brasil, sou arquiteto, moro e trabalho em Camobi. A questão que eu trago aqui é uma que já foi elaborada na outra reunião do plano diretor, que é com relação ao índice de ocupação no segundo pavimento de garagem em Camobi. Foi uma solicitação que eu fiz, depois foi encaminhada ao Daniel lá no Iplan, um mapa, porque no centro a gente consegue, na maioria das regiões, usar o primeiro e segundo pavimento, 82% dele para uso de garagens. Em Camobi, nós temos duas vias ou três vias no máximo que permite essa ocupação. Então, o que foi solicitado? Que seja estendido essa parte para outras vias e outro zoneamento também de Camobi. Eu posso ocupar no primeiro e segundo pavimento 82%, como é em várias regiões no centro. Então, foi proposto até pelo menos uma delimitação junto ao Iplan, que pegaria na rua Frederico Varaschini, a faixa velha, o prefeito Evandro Ber, Rodolfo Ber e a Avenida Roraima, que pelo menos conseguiria uma área maior de lotes que possa ter essa ocupação. Porque, como a revisão do plano, o plano é muito antigo, o Camobi era uma necessidade, antes agora é outra, virou uma outra cidade. Então, essa é uma solicitação. E uma outra que foi a cobertura removível. Porque, na verdade, a gente faz todo o prédio, aí tem que deixar um afastamento lateral com aquela cobertura removível que ninguém vai tirar aquela cobertura dali. Qual é a solicitação? Que a gente possa fazer essa cobertura também com laje ou com deixar livre na mesma proposição que está o plano, porém com o material que achar melhor adequado. Porque acaba todo mundo tendo que fazer a estrutura e depois vir com toda uma estrutura metálica para acoplar o prédio. É isso. Obrigado. Obrigado, Giovanni Brasil. Convido o senhor Ivo Santa Lúcia. Boa noite a todos. Tenho três pontos que eu vou trazer umas sugestões. O primeiro ponto é a respeito de condomínios aqui na nossa cidade. Nós estivemos fazendo estudos do trabalho com teraplanagem desde 72, faz mais de 40 anos. Trabalhamos muito com desmembramentos, loteamentos, parcelamento de solo. E vendo a lei do município, hoje, como é que ela está, é totalmente desfavorável se fazer um condomínio aqui na cidade. Por que ela é desfavorável? Se ela fosse pelo menos igualitária a um loteamento normal, entendeu? O que eu entendo eu é que o condomínio é muito vantajoso. O problema nós temos hoje é segurança. O condomínio traz muita segurança para o usuário, o morador. Segundo fato, o município. O município, o condomínio só tem a ganhar, porque ele não vai se envolver em nada. A única coisa que vai fazer é recolher lixo, mas você paga a taxa de lixo. Outras coisas, manutenção de pavimentação, tudo, por conta do condomínio. Então, eu não sei por que. O condomínio é mais penalizado que o loteamento. Você vai ver lá, vem a lei, vem os caras, você tem que ter 5%, que é o uso de condôminos, 10% de área verde, que isso é indiscutível, concordo plenamente, que é intocável, entendeu? Aí vem mais 5% que o cara que vai construir um condomínio tem que dar fora da área do condomínio para o município que é a área institucional. Concordamos, até, entendeu? Mas a sugestão que eu estou dando para ser viável, porque realmente todo mundo ganha, é que seja reduzido, que chegue ao mesmo patamar do loteamento do condomínio. Qual é a minha sugestão? A gente sabe que no loteamento tem lá 20% de ruas. Se você não alcança os 20%, você tem que complementar com a área verde. Condomínio, o que acho eu? Sugestão, vamos reduzir para 17,5% o arruamento, porque o próprio arruandamento, a lei do condomínio, ela permite uma redução de largura de rua, essas coisas. E no condomínio não precisa uma rua padrão para todo usuário, que ele não é livre, não tem muito acesso, que é uma rua que todos os cidadãos têm acesso a uma coisa, mas o condomínio é outra. Segunda sugestão, em vez de darmos 5% de área de uso dos condôminos, 2,5%. Entendeu? Aí nós chegaríamos menos 35% que vale um loteador. Eu acho que se todo mundo ganha, porque daí o condomínio vai se tornar um pouquinho mais barato para o cara que vai adquirir, vai ter mais segurança, a modo de morar, que hoje realmente se nós for analisar a nível de estado, a prefeitura que mais está atrasada em condomínio de Santa Maria. Outras cidades não têm isso, as cidades têm o mesmo padrão de loteamento, nós fizemos pesquisa, entendeu? Temos esses dados todos. Então, eu acho que uma sugestão, uma solução, isso é discutido. Concordo com 5% do município, parece que o município está abarotado de áreas, estão desesperados, não sabem quantas áreas têm, nem onde estão, invasões, entendeu? Então, vamos fazer em troca de obras, não é, tia? Em troca de obras, que nem o proprietário anterior aqui da área, aquele que está falando de condomínio, está desde 2012, nós estamos na mesma condição. A data aniversária é a mesma, 2012, nós queríamos fazer um pequeno condomínio, nós queríamos fazer dois, três condomínios, mas começar em primeira parte, segunda parte, aos poucos, porque a economia, na época, era uma coisa, depois a economia mudou, entendeu? Então, essa é a sugestão que eu digo, é uma sugestão que eu estou trazendo, entendeu? Que tem que, na minha opinião, estou trazendo uma sugestão, entendeu? Para ser discutida, debatida, mas pode ser melhorada em alguma outra coisa, tudo isso. Segunda questão, minha grande preocupação na nossa cidade de Santa Maria é esgoto, vai ter que dobrar porque são três assuntos, não é? É esgoto, que entendo, na beira desses rios, não tem fiscalização do município, lógico, que a MUBI vai ser contemplada com esgoto, que o discordo do projeto, que eu acho que esse projeto não é o que deveria ser, mas tudo bem, pelo menos acho que vai sair, agora não sei se vai funcionar, tenho minhas dúvidas ainda, tenho minhas dúvidas ainda, não vou debater isso aí, porque o meu tempo é muito curto. Hoje tem projetos espetaculares, tratamento aeróbico, entendeu? Que próprios moradores podem fazer, dar um desconto na taxa de esgoto, troço e tal, tem solução para isso. É só deixar a própria iniciativa triada, trabalhar em cima disso, conjunto com município, parcerias. Essa é a segunda questão. Terceira questão, enquanto que o... Me esqueci teu nome. Daniel. A dos caras de localização, de urbanização, isso eu acho que tem que deixar uma brecha, entendeu? Eu concordo, sou totalmente a favor, porque a cidade tem que ser enxuta, tem que ser amarrada, entendeu? Totalmente para a boa. Mas tem muitos locais que as pessoas, o que acontece? Vão, 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 estão gostando daquele local e vão construindo. O que que vai? A prefeitura não libera? O que acontece? Compre um pedacinho dentro da área maior, obra irregular, uma série de fatores, entendeu? Deixar uma brecha que o município, a Câmara dos Vereadores tenha a condição de avaliar isso, entendeu? Futuramente, em novas áreas, trouxeram que sejam propícias, mas eu concordo com o planejamento do governo. Obrigado. Ok, obrigado, senhor Ivo. Daniel Pereirão, está as três perguntas para que você possa respondê-las no segundo bloco. Na sequência, terceiro bloco, o senhor Robertinho Meneghetti, o senhor Rodolfo Follmer e o senhor Reinaldo Zofoli. Agradeço também... O senhor Orildo, por gentileza, desculpa, o senhor Orildo Batistel, tá? Desculpa, tá? É que o senhor Ivo tinha ocupado o tempo quase de dois, entendeu? Ah, pensei que o vereador Daniel estava me cortando aqui. Quero agradecer também a presença do vereador Mario Mortari. Muito obrigado pela presença do vereador Mario Mortari aqui no evento. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores aqui presentes. Eu quero dizer que, como o senhor Eloy, eu também estou ficando, também estou ficando, como é que o senhor disse, teimoso, né? Já tem... Estou ficando figurinha carimbada lá na Câmara dos Vereadores também, porque também a gente tem pleiteado algumas situações aí. Eu estive aqui na outra reunião, na outra audiência aqui também, já colocamos algumas situações aqui, a gente está revendo aqui hoje também as mesmas que já tentamos encaminhar aí. Para ser bem objetivo, a primeira se refere ao artigo 75, que engloba a questão da zona 17G, que é essa zona que começa ali na Induber, e vem até aqui na... até ali no Kiper. É a zona que é dividida pela linha de trem e pelo rio Vakakaymirim. Na proposta colocada pelo IPLAN, ela está com uma área de lotes de 600 metros quadrados. E nós entendemos que, como as áreas contíguas ali, que são a 11, a 12C e a 17H, a antiga zona 13, elas também poderiam ter aquele número cabalístico que foi adotado para o resto da cidade dos 300 metros quadrados. As áreas são idênticas, são muito parecidas geologicamente, enfim, cobertura vegetal. Então, acho que poderia ser os 300 metros quadrados. Isso facilita a criação ali de novos loteamentos, de novos condomínios, com uma área de lote razoável, porque 600 metros quadrados é impeditivo, é o mesmo que dizer não faça. E aí permite aquilo que a gente está percebendo aí, que são os loteamentos irregulares ali, e naquela região ali a gente já vê muito. Inclusive a Vila Progresso, que está dentro dessa zona aí, tem uma enormidade de casas ali, e não vai ser possível regularizar aquelas casas com 600 metros quadrados. Então, 300 metros quadrados seria bem apropriado aqui para aquela zona ali, nós entendemos. Uma outra sugestão que nós estamos dando, e talvez contemple algumas coisas que já foram colocadas aqui, é que nós percebemos que no nosso plano não tem a definição de zona de expansão urbana. Inclusive, no artigo 68, ela fala assim, ampaçã, sobre a zona de expansão urbana, mas ela não é definida no plano. E a gente faz uma sugestão aqui, e na verdade não é inventar roda, a gente está verificando aquilo que acontece, por exemplo, no plano de Caxias do Sul. Eles seguem lá a Lei 7.341, define a zona de expansão urbana como área contígua ao limite da zona urbana, e aí, seguindo a Lei 6.766, ela prevê que seja admitido o parcelamento nas zonas de expansão urbana. Feito essa ressalva, a gente vê que essas áreas aí que já foram colocadas ali, elas ficam dentro da zona de expansão urbana. Inclusive, nós temos vários moradores aqui daquela região ali que não tem até hoje ainda as suas escrituras ali, porque toda aquela área ocupada do lado de lá do rio, por ser zona urbana, ainda não tem os seus lotes bem definidos. Mas ali são zonas de expansão urbana, e é para ali que as populações vão, quando querem uma região mais barata e tal, e é previsto em lei já. A zona de expansão urbana tem o mesmo status nessa lei federal que a zona urbana. Ela permite o parcelamento da zona urbana. Então, nós estamos colocando essas sugestões aí. E a terceira sugestão, que também vai nessa questão dos condomínios, que o seu Ivo também falava aqui, nós vimos que foi criada aquela nova modalidade que é o condomínio conjunto residencial horizontal. E o conjunto residencial horizontal, ele tem toda aquela tipologia que foi definida ali, tipo um, dois, três, de acordo com o número de unidades. A nossa sugestão é que para os condomínios fechados de lotes, também seja feita essa mesma tipologia, tipo um, dois, três, de acordo com o número de lotes, e que se já coloque quais são as larguras de vias, as larguras das calçadas, inclusive na nossa sugestão aqui, poderia se aproveitar até a mesma tipologia, tipo um, dois, três, de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 200 lotes, com aquelas larguras de ruas que estão ali. Até colocamos aqui na nossa proposta 300 metros quadrados, e não 125 metros quadrados, como está lá, 250, como está lá na outra, já dentro desses 300 que a gente está falando. Mas isso também regraria de forma mais adequada. E também não é inventar roda, Caxias, várias outras cidades também fazem isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Urildo Batistel. Segundo bloco encerrado, passo ao Daniel Pereirão, e solicito que ainda quem queira fazer a sua inscrição se dirija à nossa secretária Leandra, para preencher a ficha de inscrição. No terceiro bloco está o senhor Robertinho Meneghete, o senhor Rodolfo Fomer e Reinaldo Zofoli. Daniel, até cinco minutos para responder os três questionamentos. Vou começar, então, pelo do Giovanni. Na verdade, sim, nós havíamos conversado posterior às audiências, ou naquela época das audiências que fizemos aqui, quanto a essa solicitação... Sobre a solicitação de poder ocupar os dois primeiros pavimentos com altura, até então, oito metros e meio, agora a gente propõe nove metros e meio de altura, para possibilitar mais garagens, mais box de garagens. E o que... Como nós não tínhamos o tempo hábil de mudança, porque já tinha passado a... Já estava na gestão a proposta de lei do plano de diretor, nós havíamos indicado que ele pudesse trazer esse assunto quando o projeto de lei viesse à Câmara. E nos parece plausível traçar um perímetro, porque Camobi se modificou muito. Eu cresci e morei a vida inteira em Camobi. Então, na época, realmente, isso aqui eram casas, e aqui no entorno, no próprio entorno do Sentinela, não tinha nada. Uma casa ali, outra lá, a gente andava de bicicleta. E hoje isso aqui é repleto de prédios. Então, de se traçar um quadrante dentro dessa área mais urbanizada de Camobi, e daí fazer uma descrição, acho que a própria Associação dos Construtores de Camobi pode fazer esse encaminhamento para a comissão, para que ela estude e faça a modificação do texto. Então, nós não vemos, óbvio, quanto a esse tipo de alteração. Depois do seu Ivo, grande parte do que o senhor falou, cadê o seu Ivo? Grande parte do que o senhor falou já está contemplado na lei hoje, seu Ivo. A redução de índice, doação de índice para condomínio fechado, quase equiparado ao loteamento aberto. Não há mais a necessidade dos 20% de arruamento. Apenas agora ficou definido 5% de doação à área institucional fora do condomínio, e 15% de doação interna. 5% comum e 10% de área verde. Então, já teve uma melhora nesse sentido de quanto a doação de área. A questão do esgoto, o que o senhor falou, não vou comentar porque não é o tema de hoje. Não, não está mais regrado a porcentagem de arruamento. Porque antes se chegava muito próximo dos 20%, então, às vezes, 1, 2, 3%, que faltando, a gente entende que a rua vai estar lá na medida que saíram as diretrizes, ou que está estipulado, então não faz diferença essa porcentagem. Então, a gente tentou focar só no que era o principal, que eram essas áreas verde e a área institucional. E a área de uso comum. Depois, o senhor Ildo, a questão da redução do lote na 17G. Todas as 17, elas hoje têm, de fato, esse caráter de ser área de preservação ambiental. Todas elas. Ou elas estão costeando o vacaca e mirim, ou estão costeando o cadena, ou o arroio cancela. Então, elas têm essa característica mesmo ambiental. E a gente já havia discutido, quando o senhor foi lá no IPLAN, de que, de fato, essa área tem uma morfologia diferenciada da área que está próxima ao córrego, ao vacacaí. Só que o que aconteceu? Na época de 2005, quando foram traçadas essas zonas, talvez a realidade de Santa Maria fosse uma, e foi entendida essa área como uma área muito similar, muito próxima. E como Camubi inteira era uma área muito similar, e hoje ela já é muito heterogênea. E como nós não trabalhamos em nenhuma zona com subdivisão, ou com redivisão, ou com mudança no perímetro das zonas, nós não propusemos isso agora. Mas uma coisa que pode ser feita, principalmente a conta da redução do lote, é um plano setorial para a área que vai ser instalado, o condomínio, o loteamento, ou seja o que for. Então, essa é uma forma de se reduzir lotes em qualquer área onde se propõe um tipo de parcelamento com lote menor do que o previsto. Então tem que ser encaminhado um plano setorial, que é uma parte de uma... No próprio plano diretor tem a descrição do que tem que ter, aliás, na lei de uso e ocupação do solo. Como é feito o plano setorial? É uma proposta de lei que é encaminhada do Executivo para a Câmara de Vereadores e aprovada na Câmara. Não é um processo muito complexo. Quanto à zona da expansão urbana, ou à área prevista para a expansão, de fato nós não contamos com ela, não colocamos justamente por não querer que o perímetro se expanda nesse momento. A partir do momento que você tem essa margem de previsão de crescimento, de expansão, com a possibilidade de loteamento, automaticamente vai ser loteado, vai ser ocupado. Então, como uma das principais premissas e diretrizes era a não expansão do perímetro urbano, não se trabalhou com essa área de rua urbana que no plano em vigência tem, ou área de expansão urbana. Quanto aos conjuntos, quando o parcelamento para condomínio é fechado, tamanho de ruas, se não me engano, hoje no texto da Projeto de Lei está previsto 12 metros de largura de rua. Foi encaminhado pelo Sinduscom uma solicitação de alteração para que ruas não principais, ruas secundárias, que atendam até um número X pré-estabelecido de lotes, possam ter a sua dimensão reduzida, da mesma forma que o condomínio de prédios. Então, é uma sinalização de que pode ser atendido. Mas, de novo, acho que é interessante, depende do senhor, encaminhar uma situação, reforça um ponto que já havia sido comentado anteriormente. E eu acho que eu respondo a sua pergunta. Ok. Lembrando que o Daniel Pereirone responde às questões que são o projeto do Executivo. E nós estamos buscando a proposta da sociedade. Nós, enquanto Câmara de Vereadores, vamos escolher a proposta da sociedade. informamos que já realizamos cinco reuniões com o IPLAN. Na próxima segunda-feira, nós já solicitamos, já está confirmada a reunião com o prefeito, para também convencer o prefeito, juntamente com os seus técnicos, de outras alterações. A primeira reunião desta comissão foi na sala da presidência da Câmara, onde nós recebemos o Sinduscom e alguns representantes também da Constituição Civil. Fizeram 25 apontamentos. Desses 25 apontamentos, Gustavo, já 17 já estão praticamente sanados, só aguardando as mensagens retificativas, retificativas para correções e alterações que foram sugestões e propostas da comissão, acatando sugestões também das entidades. terceiro bloco, o senhor Robertinho Meneghete, por gentileza, aqui à frente. Na sequência, o senhor Rodolfo e, depois, o senhor Reinaldo. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Robertinho Meneghete, engenheiro civil. Há 40 anos, 33, trabalhando em Camobi e padecendo com as exigências que se tem do poder público. Eu pediria, se possível, Diniz, se puder um pouquinho mais de tempo, porque são vários assuntos que eu gostaria de tratar. Três minutos, mais dois minutos, então. Está ok? Obrigado. Primeiro, o que eu entendo é que o órgão público tem que ser um setor que faça o regramento e não o impedimento de a realização de obras. Se o José da Silva quer fazer um loteamento fora da cidade, a Prefeitura estabelece normas para o loteamento. Ninguém, nem o empresário, creio que seja meio louco, de querer fazer o loteamento onde não possa vender. Porque todo negócio é previsto, o cara trabalhar para ter algum lucro. E ninguém quer jogar para perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, que se estabeleça o regramento. E isso tem que ser fixo. Por exemplo, na zona 17E, que é a zona do servito, diz assim, os lotes têm que ser em uma área de 2.400 metros, com o mínimo 40 detestadas, e a relação no mínimo 1 para 4. No máximo 1 para 4. Bem, se eu tenho uma área um pouquinho diferente, eu não posso fazer nada, porque eu preciso 40 detestadas. mas se eu posso atender o índice 1 para 4, e em 2 e 4 centros, eu posso ter 25 por 100, por exemplo. Que é uma flexibilidade, ele vai atender os lotes grandes, que se planeja para a área. Um lote grande. Então, eu acho que não vejo por que delimitar em 40 detestados. Eu vou ter que fazer lote 40 por 60. Se eu tenho uma área de 150 metros, eu estou totalmente inviável de fazer. Isso é uma das reivindicações que eu acho que tem que ser alterado. Tanto faz na 10F, que é a rua da faixa, também diz assim, os lotes mínimos 2.400 metros, aliás, é 2.000 metros, certo? Mas a frente mínima de 40 metros. Pô, é da lote de 40 por 50? Se o cara tem 80 metros, ele não pode dividir, não pode fazer nada? A gente trabalha aqui há 30 e poucos anos, e quantos lotes tem ali que são inviáveis de ser feitos, porque ele tranca nesse item? Então, isso é limite. É 2.400 metros em 1 para 4, e a testada vai dar dentro desse patamar, porque não tem por que ser diferente. Uma outra área seria os condomínios fechados. Está limitando em 5 hectares. Como já foi dito aqui, se eu tenho uma área de 6 hectares, eu não posso fazer mais o meu condomínio, porque fica truncado. Sendo que o condomínio, o condomínio fechado, a prefeitura, ela só tem a ganhar, ela não tem nada a perder, ela estabelece o regramento. Então, se o cara fazer um condomínio fechado de 10, se a estrutura lá dentro, ela é particular, é toda fechada, por que a prefeitura tem que dizer, não, só pode fazer 5, faça 2 de 5? Porque vai ter um custo muito maior. Então, é a questão que o poder público tem que viabilizar as coisas, regrar as coisas, não fazer diferente, impedir o progresso. Na zona 10E e 10F, diz assim, o lote na zona 10E, 17E, pode ser feito o lote de até 900 metros, contestada mínima diferente, a critério do IPLAN. Como é que é esse critério? É porque eu sou mais bonito, eu sou mais feio, o José da Silva tem mais dinheiro, o outro tem menos. Não pode ser assim, tem que ser definida uma regra. Se o lote, ele pode ser 900, então pode ser 900 metros. Se o índice tem que ser, tu pode lotear 40, 50, 60%, tem que dar mais área, tem que ser definido isso aí. Não pode ficar a critério. Isso não existe. Por órgão público até existe. Mas para nós que trabalham, é difícil isso aí. Não tem como eu chegar lá. Eu estou com um monteamento aqui. Três anos, eu não consegui acertar a área até hoje. Certo. A gente não consegue andar. Tem um senhor aqui, gostei? A nossa rua aqui é um descalabro mesmo. Então são essas coisas que tem que ser colocado um peso e uma medida. Não dois pesos, duas medidas. Nós temos que ajustar isso. Porque senão fica muito relativo as coisas. Condomínios, critério do implante, loteamento, desmembramento. E esse desmembramento, a questão também é do desmembramento, que é só dessas áreas grandes aí. É mais ou menos isso que eu tinha. Ok. Obrigado. Considerações importantes, senhor Robertinho. Solicito que quem queira fazer a sua inscrição, nós estamos fechando o último bloco. Temos ainda uma inscrição à disposição. Se houver a necessidade, nós podemos abrir mais um bloco para que possamos tentar, dentro do cronograma nosso, fechar a reunião dentro do horário previsto para as oito e trinta. Por gentileza, senhor Rodolfo. Lembrando que esta reunião aqui, esta reunião pública é a segunda fase. A primeira fase foi da Prefeitura Municipal de Santa Maria. E nós entendemos que, devido a algumas divergências, de não ter um consenso em alguns pontos, a Câmara de Vereadores poderia apenas fazer uma audiência pública, que será dia 19. Mas entendemos novamente a necessidade de ouvirmos os quatro cantos da cidade de Santa Maria. Por isso, uma reunião pública lá na região norte ferroviária. Hoje, a reunião aqui na região leste. Na segunda-feira, na região sul. E na quarta-feira, na região oeste. A palavra está à sua disposição, senhor. A sua disposição, senhor Rodolfo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu tenho, junto com alguns amigos, nós compramos uma propriedade na estrada do Ângelo Beleze, lindeira com a propriedade do Maurício. E na mesma região ali do senhor Orildo. E o nosso interesse ali é desenvolver a região. Como foi colocado aqui, todos os argumentos são favoráveis a levar aquela região a uma expansão. Ela está praticamente dentro da cidade, entre a cidade e Camubi. O desenvolvimento, através do loteamento, como o Real Parque sugeriu, duplica aquela ponte que é pequena, melhora a estrada, desafoga a cidade em questão de esgoto, que aí eu faço, se me permite, eu não sou arquiteto, nem longe disso, mas eu não entendo como pode ser hoje tendência à concentração urbana. Ainda mais numa cidade como Santa Maria, que não foi planejada para ser uma cidade ampla. As ruas são pequenas, o esgoto é um caos. Eu acho que uma concentração só piora. Eu acho que a gente não tem estrutura para manter concentrada. Eu vejo cidades aí, Brasil afora, até mundo afora, é tudo expandido. E eu acho que tudo funciona melhor, você descentraliza a questão de esgoto, até mesmo de trabalho, de trânsito, o trânsito em Santa Maria está um caos. Então, eu, particularmente, sou meio contra essa situação. Aquela região em particular, ela está agora com a duplicação, então a fluidez do trânsito ali é muito grande. Então, por ser de proteção ambiental, tudo bem, mas não vejo como a cidade não expandir para ali. Não vejo nem por quê. Hoje o ITR da nossa terra ali, que nós compramos, nós compramos uma propriedade de 32 hectares, sendo que no pé do morro, até o pé do morro, acho que dá mais ou menos uns 15 a 20 hectares. O Maurício tem 60 e poucos hectares. O cidadão do lado ali tem mais 60 e poucos. Nós já temos uma boa representatividade ali. E eu, de ITR, na terra, acho que nós pagamos 100 reais. Um IPTU ali dividido em lote, eu não sei, me parece uma boa quantia para o município. Então, eu não sei, cai meio por terra essa justificativa de não expandir. Aí alguém falou que é muito contra o empresário, e me parece um pouco disso. Eu acho que tem que facilitar. Então, o meu registro aqui, o que eu gostaria de solicitar para os senhores vereadores, já que nós estamos fazendo isso, é a possibilidade de incluir essa análise, de expandir aquela região ali. Talvez deixar, não sei se existe essa categoria, com uma expansão urbana, de que possa vir ser feito, sim, esses loteamentos, como o senhor Rildo propôs. e deixar essa sugestão, que vocês já analisaram com carinho, porque ali é dentro da cidade, praticamente. Eu acho que não tem por que não expandir para ali. Sem falar que é um lugar lindo. Foi por isso que nós compramos ali. E eu quero deixar registrado aqui um agradecimento ao seu Manéco, ali o vereador Manéco, que, depois de 10 anos, a comunidade, através do seu Clédio, conseguiu fazer, por ela, por nós, nós entramos no final agora, compramos faz nenhum ano, mas conseguiu a comunidade se juntar para fazer o desastoramento do rio, que levou quase um hectare e meio ali de terra. Coisa que eu acho que a prefeitura deveria ter tido esse cuidado. Mas a comunidade foi lá, fez o desastoramento do rio, corrigiu o curso dele. O senhor Manéco, o vereador, acompanhou todo esse processo e agradeceu muito esse esforço nesse sentido. E hoje, quem foi lá ver, o rio está no leito, está no curso normal. E vai poder ser recuperado daquela terra que foi comida, inclusive, colocando em risco a estrada ali. Então, é isso aí que eu gostaria de pedir para os senhores, se pudesse ser apreciado isso aí, de incluir nessa lei, essa expansão para aquela região ali. Obrigado. Obrigado, senhor Rodolfo. Importante lembrar que todas as solicitações também possam ser encaminhadas, conforme foi anunciado aqui, por escrito, para a nossa comissão também. Obrigado. Na segunda inscrição, a gente vai abrir oportunidade. Senhor Reinaldo, para fechar o terceiro bloco, e já convido depois para o quarto bloco, o senhor Alexandre Vargas, o senhor Gustavo Jobim. E também convido aos vereadores, depois na sequência, se quiserem também fazer uma manifestação, por um minuto, o vereador Mario Mortari, o vereador Vanderlei, o vereador Aluci, o vereador Jorjão, o vereador Juba, e também agradeço a presença do assessor Carlos, assessor da vereadora Cida Brizola. Boa noite a todos. Eu sou o Reinaldo Zoff, engenheiro civil. Desde formado, eu participo de praticamente todas as, de 2006, um pouquinho antes para cá, todas as discussões de plano de diretores. Então, o que eu vou falar aqui não é simplesmente uma colocação, é um conhecimento de quem realmente participa e vai ter propriedade no que vai falar. Infelizmente, a gente conhece, está encontrando aqui pessoas que também participaram na discussão de outros planos. Eu sou filho de ferroviário, e como filho de ferroviário, onde eu morei até hoje, foi em beira de linha, sempre tem essa região, e eu levanto isso pelo seguinte, são regiões de fácil, digamos assim, as pessoas invadirem, e se fica a margem do poder público. Então, vou comentar isso aqui exatamente pelo pedido que veio aqui do Oriu, no caso do enquadramento da zona 17G, com semelhança à zona 17H. Primeiro, se nós analisarmos aquelas regiões, ela praticamente não existe vegetação. Então, quanto à parte de preservação, ela estaria possivelmente bastante prejudicada, porque não existe preservação, e ela tem um uso hoje totalmente diverso a isso. Então, nós poderíamos perfeitamente fazer esse enquadramento sem nenhum prejuízo da pretensa preservação. O que eu vou colocar aqui também, talvez seja uma grande ferramenta na mão do Pereirão. Você comentou aqui que você iria fazer, digamos assim, análise de caso a caso numa solicitação de um parcelamento. Só que no nosso plano diretor, não existe essa possibilidade de eu fazer análise caso a caso. ela discute as zonas e não existe essa possibilidade de que nessa zona eu vou fazer um enquadramento diferente do dimensionamento de lotes. Vou colocar a sua ferramenta aqui, que seria no seguinte. Um minuto. Nós temos, no caso, o loteamento, o condomínio fechado, que ele não existe o mínimo custo para o poder público. Tudo que existe dentro do condomínio fechado é um custo próprio, particular, dado aos condôminos. Eu acredito que nós poderíamos dar uma solução melhor para o condomínio fechado, principalmente no caso que esteja dimensionamento de lotes e não ficar o semelhante à zona. Solicito, sim, que fique em torno de 300 metros, que seria o mínimo, não o menor do que isso. E, nesse caso, aí sim, vocês teriam condições de analisar todos os pedidos de zoneamento nessa parte de dimensionamento de lotes. Então, seria a ferramenta que você precisa. Então, que inclua nesse planejamento, sempre quando for o caso de loteamento fechado, a possibilidade de ser lotes semelhantes a 300 metros ou talvez um pouquinho mais, mas não no caso de 600, que seria possivelmente grande parte deles inviável para o curso de Santa Maria. Tempo. E outra coisa seria exatamente essa parte do modelo que nós tínhamos. Eu sei que já houve comentário que nós poderíamos ter as microzonas em Santa Maria, feito o estudo, só que eu acho o seguinte, isso não deve ficar para um plano posterior. Eu acho que nós deveríamos ter, pelo menos, a criação de uma microzona nesse plano e que ela sirva de modelo para as possíveis futuras microzonas. Se eu colocar agora que, digamos, ficaria para o próximo plano, talvez a gente leve de cinco a dez anos para criar uma microzona. Então, eu deveria criar uma microzona neste plano e que ela sirva de modelo para as próximas criações. Porque Santa Maria tem essa particularidade de muito levantar aqui. Hoje eu tenho uma ocupação aqui, amanhã em outro lugar, e isso aí fica difícil de a gente fazer essa organização, esse, digamos assim, esse critério que é preciso ter do poder público, se a gente não existe a microzona definida, se eu tiver simplesmente ela como uma ideia. Então, criando, eu acho que já fica fácil essa situação. E, claro, eu defendo isso porque eu sou técnico e acho que nós temos que ter desenvolvimento, sim, mas devemos ter desenvolvimento organizado. Então, eu acho que isso aí é muito importante que nessa nossa legislação tenha a possibilidade de que a gente regre, mas regre com consciência e com condições que a gente tenha realmente de fazer o investimento público e o particular, principalmente, para a gente não ter problemas depois de futuras invasões, que aí, sim, são bastante dor de cabeça. Ok. Obrigado. Ok. Já encerramos o terceiro bloco. Já vou, como presidente, prorrogar a reunião por mais meia hora, conforme determina o nosso cronograma e a questão regimental. Então, a reunião vai ser encerrada às 21 horas, devido ao último bloco e também à segunda rodada, que já temos o senhor Maurício Berleze e o senhor Ivo Santa Lúcia por até um minuto cada um. O senhor Alex, aliás, vou passar para o Daniel responder os três questionamentos. Eu vou começar, então, pela resposta, o senhor Robertinho. Relativo às zonas 17 E e 10F, que o senhor falou do tamanho do lote, 2,400 e a proporção, aliás, atestada de 40 metros. Eu concordo com o senhor, acho que o importante é manter a proporção de 1 para 4 e isso poderia ser revisto, a atestada do lote, não vejo muito problema nesse tipo de proporção. Quanto ao limite máximo de 5 hectares para o condomínio fechado, na verdade, isso vem de uma recomendação de leis superiores, não lembro agora se estadual ou federal, que fala dos 5 hectares. Mas o que nós colocamos? Porque realmente tem determinadas situações que os 5 hectares, se tem 6 hectares, se tem 8 hectares, se tem um pouco mais, isso não compromete a malha urbana, não teria por que ser impeditivo a dimensão, o que é a principal preocupação com o condomínio fechado é quando se criam grandes blocos de condomínio em grandes proporções e elas interrompem o que poderia vir uma previsão de abertura de rua. E aí a gente acaba tendo, poderia vir a ter um problema como, eu cito sempre, Xangri Lá, o Capão, não tem tanto, mas Xangri Lá, e Atlântico tem aqueles enormes condomínios que vão da Paraguaçu até a beira-mar e quem quer transitar no sentido paralelo não consegue, tem que voltar para Paraguaçu para evitar esse tipo de coisa que se estipulou os cinco hectares. Mas logo abaixo, depois desse artigo, ficou descrito que, eu não vou me lembrar o texto de cabeça, mas se não for interromper ou se não for criar impedimento para mobilidade urbana, pode ser revisto o tamanho. Então, isso já ficou esse gatilho prevendo esse tipo de situação. Porque a gente sabe, às vezes, pouca diferença, vai limitar em cinco hectares, acaba inviabilizando o negócio. E a 17, aí que o senhor falou, a critério do IPLAN, eu realmente não me lembro do texto. Se tem o... O senhor quer ler o... Ah, sim. Em lei específica, é. Na verdade, o definido é se ela não tiver em área de risco, se não tiver área sobre área de APP, então poderia, se ela não tem problema, porque todas as 17 são áreas de proteção. Então, se ela não oferece risco, ela não está em área de APP, o lote poderia ser diminuído. Aí, a forma como nós escrevemos é essa, a critério do IPLAN, conforme a comprovação do empreendedor de que ele não está em área de risco. Mas essa da testada, eu acho que é bem plausível rever a questão do texto dos 40 metros da testada. O que importa é a proporção mínima de 1 para 4. O que o senhor Rodol falou lá da mesma situação da Ângelo Berleze, foi o que eu disse antes, quando a gente analisa o caso a caso, a lei não pode, o plano de diretor não pode olhar o caso a caso, foi isso que eu quis dizer quando eu disse do caso a caso, mas se a gente for parar e se debruçar sobre o caso ali de vocês, da Ângelo Berleze, fica claro que ali era uma área que poderia perfeitamente ser no perímetro urbano. Então, fica a sugestão para que isso seja feito em forma de lei, é uma lei complementar, é uma lei que é elaborada. Tu fala, deputado? Então, vou pular a resposta depois o vereador Maneco responde. Quando áreas de expansão urbana, e nós trabalhamos aqui em Camubi, inclusive ali próximo ao Juventude, na área hoje Santa Lúcia, ali é uma área que ocorreu no passado, a área de expansão urbana, assim como aconteceu também em todo o Passo das Tropas, aqui onde está o vereador Mortari. Então, na ocasião, era uma comissão feita juntamente com o vereador Jorjão, e lá no Passo das Tropas era uma outra comissão também, onde se trabalha de que forma? A Prefeitura, claro, em comum acordo, encaminha um projeto de lei à Câmara de Vereadores, nós vamos fazer um trabalho em cima desse projeto e, posteriormente, forma-se uma comissão na Câmara de Vereadores, aprova-se a lei e pode acontecer o fato. Então, o ideal seria que já, a partir de então, até mesmo pela justificativa, tentarmos já colocar essas áreas que já têm uma finalidade dentro do plano. Eu acho que a comissão vai trabalhar nesse sentido. se caso isso não ocorrer, tem mecanismos legais para que nós possamos formar uma comissão especial, claro que tem que partir do Executivo, e aí foi o que aconteceu, o Passo das Tropas pertencia aos países. Hoje é bairro Passo das Tropas, com toda uma infraestrutura, e evita aquele crescimento desordenado, Marião, que hoje pode se colocar as ruas de uma forma correta, terrenos de forma correta, e que também aqui em Camubi permitiu ali do lado do Juventude, que deu o nosso assessor, Daniel, hoje a comunidade pode ter os seus terrenos, pode registrar, ter toda a infraestrutura necessária, assim como está ocorrendo hoje no Passo das Tropas. Então, acho que seria essa a nossa contribuição, e aproveitando o 17G e o 17H, eu acho que é viável, até porque fomos no passado procurados, já levamos essa demanda lá para o IPLAN, e dizer que o Cardoso foi meu colega da NPOR. Então, é um prazer, Cardoso, termos na nossa comunidade. Eu pergunto à nossa secretária, Leandra, se tem alguma inscrição após a inscrição do Gustavo Jobim? Mais uma? Está ok. Então, encerramos. Está ok. Então, só para responder, para concluir a do seu Reinaldo. A 17G e 17H, o vereador Maneco já comentou, pelo menos porque eu não ia me lembrar de cabeça o detalhe de cada uma das zonas. Mas a questão da dimensão dos lotes de condomínio fechado, nós discutimos isso, de que muitas vezes o que está dentro do condomínio interessa para quem está dentro do condomínio. A preocupação do município é muito mais quanto o adensamento populacional. Porque se tu permites, na zona estipulada em 300, e o condomínio for colocar 200, vai carretar numa quantidade de pessoas a mais. O que nós estamos propondo, que nós nos damos contas depois, a gente, cada vez que se debruça sobre o plano, também acaba vendo coisas que têm que ser revistas. Uma das coisas que nós estamos propondo alterar é, para condomínio fechado, o tamanho do lote ser a área total da matrícula. Então, porque se o cidadão é dono do lote, área individual, mas ele tem participação na área comum, na parte do arrumamento, então o lote, que descrito tem 250, no final ele pode ter 400 metros quadrados. Então, seria uma forma de contemplar esse caso específico que é do condomínio fechado. A parte disso, se é necessário dimensões ainda menores, aí o caminho é o plano setorial, que é a modificação do regime urbanístico para uma determinada zona. Se for o caso dentro de uma comunidade, não em condomínio fechado, mas de se rever o regime urbanístico por motivo A, B ou C, pode ser feito também o plano setorial ou o plano de vizinhança. E a questão das microzonas, nós gostaríamos de rever o zoneamento e dividir conforme a homogeneidade das zonas. Mas nós não tivemos a possibilidade de contratar nenhuma empresa para fazer esses estudos. Então, por hora, nós optamos por não fazer, manter o mesmo zoneamento que já vem sendo colocado em prática. Mas é uma... Não tem como prever tempo, mas é uma das intenções do IPLAN de trabalhar, continuar trabalhando nessa revisão dos limites. Não, não traçamos tempo, mas é uma coisa que nós gostaríamos de fazer entre esse ano e ano que vem. Tempo. Ok, ok. Concluiu? Então, passo agora para o último bloco. Alexandre Vargas, por três minutos, na sequência, Gustavo Jobim. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou presidente da Câmara de Vereadores, esse ano. Sou morador do bairro Camobi, moro há sete meses ao lado do Novo Horizonte, morei no bairro São José por 15 anos, morei aqui na Carlos Gomes por dois anos, não é, Mariana? Dois anos. Então, voltando às minhas origens. Quero dizer aos senhores que essa comissão aqui é totalmente favorável à expansão urbana. E a gente vai trabalhar politicamente com os nossos colegas vereadores para que isso aconteça. Isso os senhores podem ter certeza que vai acontecer. Eu anotei alguns tópicos aqui, senhor presidente, eu gostaria de poder falar mais dois minutos, em total de cinco minutos, e eu vou ter que ir em outra agenda depois. Ok, cinco minutos. Estava a questão da Berleza ali. Eu acho inadmissível, entre o quilômetro 3 e o bairro Camobi, uma região como o Berleza, não ter expansão urbana. E isso, com certeza, a gente vai defender. 600 metros da faixa velha de Camobi, e aquela área ficar desativada. Como falei, sou a favor da expansão urbana, respeitando os limites ambientais. Para quem não sabe, também, eu sou fiscal da prefeitura, eu trabalho na prefeitura há 18 anos, trabalho nessa área. Eu penso assim, pessoal, muitas invasões que acontecem na nossa cidade, e depois a prefeitura, inclusive os proprietários de terras não conseguem retirar as pessoas. A prefeitura não tem esse poder para isso. Tamanho é o grande número de invasões que acontecem na nossa cidade. Por isso que sou a favor dessa expansão, pelo menor índice de invasões, e também porque essa questão da expansão urbana, a prefeitura vai arrecadar a IPTU, vai ter a questão do imposto de TBI, de transferência, etc. Vai trazer para quem vende para a construção civil, para os nossos construtores, vai trazer emprego e renda para a nossa cidade. O meu partido tem a prefeitura de Caxias do Sul, acho que foi o senhor que falou, de Caxias do Sul, eu estava conversando com a Ademar aqui agora, Caxias do Sul, acho que arrecada o triplo de Santa Maria, um dos motivos é a expansão urbana. Convido a todos os senhores para irem na nossa audiência pública, é importantíssima a presença dos senhores, presidente, Maneco e Ademar. Às 19h na Câmara de Vereadores, nós vamos ter a nossa sessão, pode atrasar um pouquinho a nossa sessão, mas esperamos que todos os senhores compareçam na Câmara de Vereadores, porque vai ser, dia 19 às 19h, porque vai ser imprescindível a presença dos senhores para a finalização desses três projetos importantíssimos, como eu falei no início, na minha opinião, é um dos projetos de lei mais importantes, os três projetos de lei mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. E se os senhores não estiverem junto conosco, pressionando, tanto o nosso IPLAN, que está fazendo um trabalho muito bom, já teve até emendas modificativas, que o prefeito mandou, e isso tem que ser destacado, em relação até à questão da altura máxima dos prédios, o IPLAN reviu a questão e remodificou, ajudando a questão do desenvolvimento da nossa cidade. E, por último, falei de Caxias, mas também tem exemplo de Passo Fundo, uma cidade superdesenvolvida, porque também teve a expansão e os índices de ocupação dos terrenos foram aumentados também. Que também, na minha opinião, na minha mera opinião, em algumas áreas, tinha que aumentar de 20% para também, no mínimo, 40%, 50% ou 60%. E, como os senhores sabem também, os senhores lidam mais do que eu nessa área, depois que esse plano diretor foi aprovado, a lei do uso da ocupação do solo, e com o outro código de obras, só após 10 anos. Então, por favor, compareçam na audiência pública, compareçam em todas as reuniões públicas, porque é imprescindível a força, como os senhores estão trazendo aqui para a nossa região de Camubi. Muito obrigado. Obrigado ao presidente Alexandre Vargas, que vai se retirar para cumprir um outro compromisso lá pela Câmara de Vereadores. na segunda rodada, são cinco inscrições, eu já tenho três, tenho oportunidade para mais duas inscrições, por gentileza, a nossa secretária, mas são cinco inscrições, a disposição é de dois minutos cada uma. Se houver necessidade, a gente pode analisar aqui a possibilidade de ampliar após a quinta inscrição. O senhor Gustavo Jobim, por gentileza, o tempo está à disposição do senhor até três minutos. Ok, concedido. Pessoal, boa noite a todos aí, vereadores, na maioria aqui eu vejo empresários, acho que sim, na maioria aqui gerador de emprego. E o que a gente vê na conversa do prefeito, dos vereadores, da população, gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento, fazer a cidade crescer, é só o que o empresariado quer. Aqui não tem nenhum empresário que vai meter a mão no bolso de ninguém. Empresário aqui nenhum é bandido, porque às vezes no setor público, Daniel, não vou falar por ti, porque foi da gestão passada, e plan, gestão passada, eu achei que foi só comigo, mas tem muito irmão meu aqui, tem muito cara aqui, construtor, que sofre um monte lá. E agora, por último, sabe a lei dos 37 metros de altura, aquele que voltou para a Câmara, que a gente tirou, está lá, está lá, Giovanni Brasil, para aprovar um projeto lá na Zona 2, exigiram a cota 25 virtual, se na lei está 37 hoje, mas daí a gente vai lá e briga, e briga e leva três anos para aprovar um projeto. Então, assim, o prefeito quer, os vereadores querem, nós queremos, só que tem os órgãos, a gente demora, a gente pena, tem que ter um pouco, e a gente, assim, o nosso concorrente, o meu concorrente não é aqui, os meus colegas de empresário, o meu concorrente é Passo Fundo, é Caxias, porque os caras, se lá faz uma cidade mais atraente, os caras vão se mudar para lá, o estudante não vai vir para cá, vai vir para lá. E sobre o adensamento populacional, sobre essa questão ali que o Daniel falou, por que Camubi cresce e vai crescer mais? Porque as pessoas querem conforto, ninguém mais quer pegar a faixa, o pessoal quer pegar e morar perto aqui da universidade e a pé. Por que o pessoal quer morar lá no centro? Porque o pessoal não quer pegar o bairro, o centro e ficar meia hora dentro de um carro, uma hora dentro de um carro. O pessoal quer morar no centro, para poder ir trabalhar a pé. No momento que ele morar lá, ele vai trabalhar a pé, porque a maior concentração de empregos em Santa Maria ainda é no centro da cidade. Então, é importante que a Zona 2 mantenha-se os índices, pelo menos mantenha-se. Daniel, tem que manter. O cara entrou com o projeto lá, exigiram de novo para ele, exigiram para mim lá no Sampiu. Então, assim, a gente fica triste porque eu não sei o que acontece lá no IPLAN, Daniel. Porque, assim, tu começou agora, não é agora. Isso vem de 10 anos, 15, desde que criaram o IPLAN. Então, assim, o problema não são as pessoas, pessoal. Entendeu? O problema não é, a gente não pode pessoalizar as coisas. Mas é um órgão que não sei o que tem lá. Entendeu? Desde que criaram, a gente sofre com ele. Então, assim, o IPLAN, e outra, coloca muita coisa que é a critério do IPLAN. Daí, se tu é mais bonito, mais feio, mais isso, mais aquilo, se não gosta de ti, se gosta, é ferro ou não é ferro. Então, assim, por amor de Deus, está na hora. César, tu é empresário, entendeu? Tu conhece a cidade faz tempo, tu luta por nós. Aqui, todos os vereadores pensam nisso. Eu falo no César, porque o César foi da Cassisme, entendeu? Tem uma luta há bastante tempo nisso aí. Nós só queremos gerar emprego. E outra, se o cara for lá arrombar tua casa depois, tu não ter queixa. Porque ele está sem emprego lá. Eu recebo mais de 10 funcionários por semana pedindo emprego. Os caras não têm emprego, não têm comida. Passam fome, vão roubar. Tu vai dizer o quê para o cara? E nós temos que gerar emprego. Nós aqui só queremos gerar emprego, tche. Desenvolvimento para a cidade, receita para o município. É só isso que a gente quer, que é trabalhar e gerar emprego. Porque esse cara lá que está pedindo emprego, ele não tem condição de gerar emprego. Ele não tem. Ele tem que ser funcionário, ele quer trabalhar, ele quer ter um salário, ele quer ser digno, ele quer ter uma vida digna, ele quer trabalhar, ganhar emprego, levar o leitinho para a criança, e é isso. Só que sem empreendimento imobiliário, sem crescimento, sem aumentar as zonas urbanas, não tem desenvolvimento e tem desemprego e tem miséria e tem violência. Obrigado, Gustavo. Eu tenho mais uma, mais uma... Obrigado, Gustavo. Eu tenho mais uma ficha para o último bloco. Quem não se inscreveu ainda e quiser se pronunciar, no último bloco eu tenho mais uma ficha ainda para depois entrarmos na segunda rodada. O Robertinho está na segunda. Então vamos passar direto para a segunda rodada. Antes disso, o Daniel vai fazer as considerações referentes ao bloco 4. Não tem? Está ok. Segundo... Essa questão do Jobim aqui já não está contemplada, não vai ser... Na zona 2 não está mantendo... Nós conversamos com o Sinduscom e entramos em concordância de que o texto do anexo 6.1 permaneça como ele está hoje. Não altera a lei. Mas isso é uma... Acho que isso a gente ainda tem que avançar nas conversas com a comissão e com o prefeito. Segunda-feira a comissão solicitou uma reunião, já foi respondida agora há pouco pela assessoria do prefeito. Ele vai nos receber em alguns pontos que o IPLAN ele tem até um certo limite para avançar e a comissão entende que nós precisamos avançar além do limite. Nós precisamos ter margem de negociação. Esta comissão aqui são os negociadores. Os três negociadores. Então não está sendo fácil, né, Daniel? Nos aguentar, né? Então solicito, convido então para a segunda rodada de reuniões. São cinco inscrições. Nós já temos quatro até por causa do nosso tempo. Então fechou as cinco inscrições. Senhor Maurício Berlezi, dois minutos. Na sequência, senhor Ivo Santa Lúcia, dois minutos. Terceiro, senhor Urildo. Quarto, senhor Robertinho. E quinto, senhor Reinaldo. Por gentileza, aqui, dois minutos. Agora é bem rápido, só três questões. A primeira, quando o Daniel falou sobre área de preservação, o meu projeto que eu tenho desde 2012, esperando para ser construído, todo ele, com 800 lotes, 799, para ser mais preciso, todo ele contempla todas as áreas de preservação, inclusive áreas institucionais, mas só para deixar claro que ninguém vai pegar uma área de preservação e construir em cima. O projeto está com toda a área de APP contemplado. A segunda questão, só pegando o gancho do Gustavo em relação a Passo Fundo, ou enfim, o gringo, que é o proprietário do Real Parque, já tem um empreendimento aqui na Tomazete, nesse meio tempo da nossa negociação, ele já fez um condomínio em São Gabriel. Então, ele pretendia fazer primeiro aqui, como aqui não liberou, ele já fez em São Gabriel, falei com ele há um ano atrás e eu disse aí, ele não, eu estou procurando outra cidade para fazer, porque eu quero fazer mais e aí eu não posso fazer. Em São Gabriel era área rural e transformaram para urbana, lá ele conseguiu e aqui ele não conseguiu. Então, se não, e eu vi uma vez no jornal um empresário que ia fazer um hotel que Santa Maria acabou fazendo na Serra, de certa forma isso está acontecendo e se nós não abrirmos aqui ele vai fazer em outra cidade e não vai fazer aqui de novo. E por último, eu só gostaria de saber o que agora eu, o Rodolfo, o pessoal da região, o que a gente faz? A gente deixa na mão de vocês, eu continuo brigando, falando, eu sou engenheiro civil, eu faço um projeto, o que a gente faz? Legalmente, o que eu faço para no dia 17 de maio eu poder saber que essa região é urbana, o que eu faço? Eu, Maurício, ele, Rodolfo, o que nós fizemos? Eu, sinceramente, eu não sei. Preciso fazer um projeto, eu deixo na mão de vocês, faço um documento, isso que eu queria saber. O trabalho da comissão especial aqui é trabalhar pelo desenvolvimento da cidade. Pode ter certeza que as considerações de vocês serão analisadas da melhor maneira possível. Só solicitamos para que todas as sugestões é uma formalidade, nós precisamos fazer a apresentação, precisamos fazer a audiência pública, que bom que mais de 60 pessoas participaram, e isso faz parte do trabalho, por isso que a gente convida e reforça para que dia 19 todos possam comparecer na grande audiência pública, que com certeza será uma forma de pressão também para que a gente possa também ouvir a sociedade. mas é importante que toda a manifestação, Maurício, vá por escrito para o e-mail comissãoplanodiretor arroba câmara traço sm.rs.gov.br comissãoplanodiretor arroba câmara traço sm.rs.gov.br Mas não precisa nada formal, é só o e-mail, não precisa fazer um projeto da área. Não, isso aí é com a prefeitura, né? Sim, é só. A sua solicitação, dando a sua sugestão, a sua ideia de alteração do artigo tal, sugestão tal, nós precisamos especificamente, aliás, esse assunto já é de conhecimento nosso através do Sinduscom, já está também na proposta do Sinduscom, mas como cidadão também o senhor pode fazer, sem problema algum. Sr. Ivo Santa Lúcia, por gentileza, o senhor pode passar aqui à frente. Os pequenos detalhes, não me respondeu quanto à parte de tratamento de esgoto. O meu problema aqui, eu moro na Rio Bacaquei, cruza no meio das minhas terras, uma região ali, desde a Vila Chirme, é muito problemático. É um horror, eu acho que a maior rio que nós temos dentro da cidade de Santa Maria, que cruza a próxima cidade de Santa Maria, é um horror, essa é a minha preocupação, que nessa região aí vai, é muito difícil, vai muito tempo para ser construído estações de tratamento. Essa é a questão que eu queria ver, que eu acho que é importantíssimo, o município cuidar disso, porque ninguém fiscaliza, os caras largam direto do vaso para o rio, para a sangra, não tem nenhum poço negro, não tem uma fossa, não tem nada, hoje eu estou totalmente contra poço negro e fósseis, não existe mais, está ultrapassado, tem que fazer estação de tratamento poço aeróbico, isso é a grande verdade, entendeu? É uma questão importante. Quanto ao condomínio, que falou rua lá, tal, 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 eu chamo a atenção, tenho muito cuidado, teve que ser muito bem regulamentado, porque daqui a pouco um condomínio vai virar, condomínios vão virar vilas. Um minuto. Vilas, entendeu? Como é que se chama? Favelas. Muito cuidado. Outro caso que eu acho muito importantíssimo, condomínio, concordo, um condomínio que seja classe A, classe B, classe C, para o tamanho das áreas, entendeu? Nós tínhamos um projeto de fazer condomínios com lotes de 600 a 1.200 metros. Como é que você vai fazer um condomínio de 5 hectares com esse tamanho de lotes? Entendeu? É uma classe A, realmente, é uma coisa diferente. Só que eu vejo aí, eu estou trabalhando num condomínio e tem 28 hectares. Como é que é 5 hectares? Isso eu não estou entendendo, é que nem o Meriguel está dizendo. Como eu sou feio, eu vou lá, não tenho vez, não tenho outra, mas lá tem vez. realmente tem que regulamentar melhor, tem que ter uma lei clara, bem definida, bem regulamentada, entendeu? Não pode estar essa bagunça que está aí. Infelizmente, o que eu vou dizer para vocês, a cidade de Santa Maria, nos últimos 6, 7 anos, perdeu horrores com a minha empresa. Eu desanimei, já tenho 65 anos, dei um coiso para o lado, porque eu vou estar me estressando, me arrebentando, entendeu? A nossa estrutura não funciona mesmo, é um desastre dos desastres. Isso vem de longe, longo tempo, e eu sei que tem problemação lá dentro, só que falta um prefeito lá que tem o guião roxo para resolver aquilo lá. Entendeu? Esse é o grande problema. A nossa prefeitura é um desastre, tranca todo o desenvolvimento. Nós estamos num paraíso do Brasil e do mundo, Santa Maria. Pelo amor de Deus, lugar para se investir, para crescer, essa cidade tem tudo para crescer, ela tem condições de expansão muito grande, mas, infelizmente, ela é trancada de ter esse investimento. só mais um minuto. Tratamento de esgoto, zona urbana, tamanho das áreas. Ótimo, é isso aí. É isso aí, tá? Obrigado, velho. Obrigado, seu Ivo. Senhor Orildo, por gentileza, antes do senhor Orildo, vou passar para o vereador Ademar Consumbo. Antes de o senhor falar, só fazer uma colocação. O Daniel Pereirão, que ele é do EPLAN, ele não respondeu sobre o esgoto, porque não é da parte dele. Não vai, não tem, não tem competência para esse assunto aqui, porque não é a secretaria dele que trata disso. Então, foi só assim. Ok. Não, seu Ivo, o senhor está coberto de razão, só que não é o assunto em questão. E, vereador Daniel Diniz, só uma colocação, até que a nossa assessoria passou aqui, até para conhecimento do pessoal, o que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que estabelece diretrizes gerais da política urbana e das outras providências. Artigo 40. O plano diretor aprovado por lei municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. No inciso 3º, a lei institui o plano diretor, deverá ser revista de 10 em 10 anos. Vejam que não diz que não pode, que o plano diretor não pode ser mudado de 10 em 10 anos. Diz que deve ser mudado pelo menos de cada 10 anos. Então, não é correto nós aqui afirmar que ele só pode ser mudado de 10 em 10 anos. Então, foi só a título de colocação para o professor que está aqui. Orildo, por gentileza. Dois minutos. Na sequência, o senhor Roberto Meneghetti. O senhor Reinaldo, depois, após o senhor Robertinho. Bom, eu acho que eu até nem vou usar os dois minutos, mas só queria, até porque as questões mais técnicas foram adiantadas aí, mas eu queria dizer, pelo que eu percebi do meu conhecimento dos vereadores, infelizmente não conhecia o vereador Admar ainda, mas do trabalho dos outros dois, que eu já venho acompanhando e com quem eu venho conversando, eu tenho certeza que essa comissão vai encaminhar a maior parte e vai defender lá, junto na audiência pública, essas definições que foram colocadas aqui. E uma outra questão que o Rodolfo colocou ali, só queria, só para esclarecer, talvez para algumas situações, o vereador Manuel acompanhou. Ali naquela região, na beira do Vacacaí, foi feito um projeto ali, um projeto onde a comunidade se envolveu para pagar o projeto para fazer o desastreamento do rio. e algumas famílias ali na beira do rio chegaram a doar algumas, eu saí com o seu Clédio, que já não está mais aqui, fomos fazer coleta, levantamento de dinheiro para pagar o projeto. Nós tivemos famílias ali que deram 50 reais, porque mais não tinham, mas colaboraram para fazer o tal do projeto. Em primeiro lugar, o projeto poderia muito bem ter sido feito pela prefeitura, mas a comunidade se envolveu e pagou. Mas o que eu quero dizer com isso? A maior parte do rio ali, onde nós temos moradias pequenas, elas estão mais preservadas, a beira do rio está mais preservada do que onde nós temos áreas grandes de terra. Então, se é permitido que as pessoas morem lá com terrenos regularizados, que se permitem terrenos pequenos para que as pessoas morem, me parece que a proteção do rio é mais eficiente do que deixar grandes áreas abandonadas, entre aspas, em alguns casos. Ok, obrigado, senhor Uriudo. O senhor Roberti Meneghetti. Daniel, eu fico feliz que pela primeira vez, olha que nós batalhamos, fizemos N comissões no outro plano, e esse item não foi atendido. Espero que desta vez a gente seja atendido, pelo menos nessa ressalva de não de atestado, sendo que tendo um para quatro é mais que suficiente. E as áreas. Mas o que me chama a atenção aqui, quem está falando aqui da zona 18, B, A, B, C, D, ela diz assim, que se pode ser diminuído os lotes para 300 metros mediante contrapartida, certo? E... e regrada por legislação específica. Bom, essa legislação específica, a gente não sabe quando que vai sair isso aí. E essa contrapartida... Outro dia eu me incomodei lá no Iplan, e levantei, virei a mesa de brabo que fiquei, porque a gente está fazendo um projeto de loteamento e diz assim, a gente está querendo mexer nas áreas, acertar um pouquinho, diz assim, ah, mas aí tem que dar as contrapartidas, mas que contrapartida? Digo, se eu vou dar um loteamento com rua, com asfalto, com iluminação, com água, com esgoto, a prefeitura não vai gastar um centavo para nada. Não vai gastar nada, vai receber o IPTU desde o projeto. São 600 lotes, como está falando aqui. Vai receber tudo isso de mão beijada e eu vou ter que dar uma contrapartida para poder fazer o loteamento se existe uma lei que diz que eu posso fazer. Mas não tem cabimento numa coisa dessas, desculpe, não tem cabimento numa coisa dessas. Não tem, eu estou fazendo um prédio aqui, eu não posso vender porque não tem rua calçada. A caixa, sim, rua calçada, se não tem rua calçada, não tem financiamento, nem avalia o prédio. É um prédio, 25 apartamentos, tudo novo, não tem rua. desde o dezembro tentando ir lá para o momento patrolar a frente, nem isso sai. Então está difícil trabalhar, seus vereadores, você não sabe como está difícil trabalhar nessa cidade. A gente tem que desabafar, desculpe, mas tem que desabafar porque o outro cidadão que esteve aqui, o Jobim também falou isso, está difícil mesmo. Então a gente espera que seja atendido pelo menos isso. Porque essa contrapartida não devia nem desistir o momento que você atende a legislação. Certo? Não tem porquê. e a lei complementar fica difícil você saber que tipo de lei vai sair, então você fica amarrado e até não sair essa lei não faz nada. O IPLAN fica amarrado também para dar uma diretriz. Mas eu queria dizer, meu Daniel, o seguinte, nós temos uma questão das áreas... Tempo. Já estou terminando. As áreas anexas do plano diretor. Por exemplo, eu tenho no Passo das Tropas uma área que a zona urbana corta a área ao meio. Certo? Aí eu estive na prefeitura pedindo diretrizes. não, essa parte daqui não pode, mas é a mesma matrícula, é tudo uma coisa só, é junto, mas a área urbana corta ao meio. Então eu acho que tem que ser entendido que as áreas contíguas ao perímetro urbano, esse é um item muito fácil de colocar na legislação. As áreas contíguas ao período urbano podem ser objetos de loteamento, sim. É só isso. Obrigado. senhor Robertinho, este foi um dos assuntos mais polêmicos da nossa reunião hoje, a questão da contrapartida. O último inscrito, o senhor Reinaldo. Novamente, sobre o condomínio fechado. aqui eu vou colocar uma coisa que muitos já falaram aqui, o pior regramento é não haver regras. Isso são coisas que a gente aí vai fazer o quê? Vai cair numa negociação, numa contrapartida, contrapartida para quem, por quê? Onde se está sendo tudo colocado, seria essa colocação. E, novamente, falando sobre invasões, venho caindo na parte que seria exatamente a parte de efluentes. claro que, se houver uma invasão, nós não podemos pensar que nós vamos ter tratamento ou alguma maneira de controlar esses efluentes, o que, logicamente, vai nos levar a qualquer corrigo, qualquer curso d'água a uma situação que, hoje, nós temos muito fácil. É só olhar em Santa Maria que a maior parte das nossas sangas fedem, principalmente quando tem um calor. Então, nós temos que ter um cuidado com isso e, por isso, eu digo, nós temos que ter um crescimento, mas um crescimento organizado. Um minuto. É muito melhor que a gente tenha regra, que a gente tenha condições de definir, principalmente, digamos assim, aonde, por isso que eu falo sobre o loteamento fechado. Por quê? Porque, na realidade, ali, tudo é pré-definido. Eu, dentro de um loteamento fechado, eu tenho um regimento interno, eu tenho diretrizes que são dados pelo IPLAN, pela própria prefeitura, algumas coisas, tudo que vai acontecer ali no futuro, ele vai estar regido não só por documento municipal, mas também por regimento interno. Os próprios condôminos são responsáveis por isso. Então, por isso, eu digo que, possivelmente, a gente tenha que olhar com muito carinho essa parte de condomínio fechado e dar a eles condições de realmente desenvolver Santa Maria. É onde o poder público não vai gastar, é onde nós vamos ter investimentos particulares e é onde nós vamos ter menos dor de cabeça. Então, essa é a parte que eu coloco aqui. Também sobre a parte de adensamento, no caso que você colocou. Por quê? Nós temos exatamente uma prévia do IPLAN, uma prévia que seriam diretrizes que vão nos dar essa situação. E nós vamos fazer isso aonde? Exatamente nos índices urbanísticos daquele loteamento. Que não necessariamente sejam os máximos possíveis. E sim aqueles condizentes com a região que ele está ocupando. Mas é importante que os lotes tenham uma definição de tamanho, porque para que sejam em condições financeiras conforme o padrão econômico que Santa Maria tem. Certo? Ok. Passo ao Daniel Pereirão para fazer as suas considerações finais. E, por gentileza, se possível, responder os questionamentos do senhor Maurício na segunda rodada, do senhor Ivo Santa Luz, do senhor Orildo, do senhor Robertinho e do senhor Reinaldo. do Maurício, eu acho que ele tem que encaminhar... Está indo aí? Não, já. Acho que tem que agora tratar direto com a comissão, fazer o apontamento. Na verdade, também, acho que todas essas proposições têm que ser encaminhadas para... Por gentileza, vamos garantir a palavra. Como eu represento o IPLAN e nós traçamos desde o início a diretriz e não o aumento do perímetro urbano, eu acho que já deixei clara a posição do IPLAN quanto a essa temática. O senhor Ivo, a questão do esgoto que ele comentou? Não faz... É, o que nós colocamos na lei do plano diretor, na lei do plano, não lei de uso nem código de obras, é que o município deve implementar e deve implementar e seguir a lei do... o plano diretor de saneamento básico. Então, na verdade, a parte do esgoto transcende a minha... Vou garantir a palavra para o Daniel em questão do horário. A questão do senhor Orildo, é mesmo as considerações, o senhor Robertinho, praticamente, é as mesmas considerações também, e o senhor Reinaldo também. É, na verdade, acho que... Quanto aos 5 hectares... Quanto aos 5 hectares e a proporção de 250, a gente justamente deixou esse texto logo abaixo dessa descrição da medida, que se não for interromper a previsão de via, se não for ser problema para a mobilidade urbana, é tranquilo. E a questão das contrapartidas, esse é um assunto muito delicado. Nós já estamos estudando a lei das contrapartidas e ações mitigadoras. É, mas é o que acontece. Ali onde fala da zona 18, que é a área do... Uma delas, a 17 também. A 18, que é a parte do Passa das Tropas, justamente onde pega em cima do acuífero Guarani. Então, a previsão do lote lá é a 2,400. O adensamento nessas zonas cria um ônus ambiental. A contrapartida é no sentido de minimizar ou retornar para a localização um eventual dano ambiental pela ocupação. Então, a contrapartida é prevista em lei no estudo de impacto de vizinhança. Hoje, ela não tem... A gente sente muito a falta dessa lei que justamente regra. O seu empreendimento vai criar adensamento populacional? Bom, a contrapartida deve ser de tanto a tanto. A gente sente falta disso. Mas hoje, a ferramenta que se tem é dentro do estudo de impacto de vizinhança à contrapartida que o próprio empreendedor oferece para o município ou como forma de compensar ou mitigar o impacto que ele causa. Se vocês forem olhar, em qualquer cidade se trabalha com as contrapartidas. Não é uma coisa que Santa Maria está plantando uma bandeira nova. Isso é uma prática já bem antiga e comum que é a forma de compensar a questão de infraestrutura, iluminação, drenagem, esgoto. Isso tudo é obrigação. Agora, a partir do momento que transcende, que gera um adensamento populacional, um eventual dano ambiental, aí vem a contrapartida. Mas não podem cobrar contrapartida onde o senhor está cumprindo a lei sem... Uma questão lógica. Ok. Ok, por gentileza. Ok. Ok. Ofereço a palavra ao César, assessor especial do presidente do IPLAN por uma saudação de um minuto, consideração final. Ok. Boa noite a todos. Saudação à mesa. Eu acho que essas reuniões são importantíssimas. Eu tenho acompanhado desde as primeiras reuniões do IPLAN, que a gente teve, vários de vocês estiveram presentes aqui. E o quanto mudou o contexto dessa proposição desde as primeiras reuniões que a gente teve aqui com vocês. Eu acho que o poder público não pode impor nada à sociedade. Eu acho que a sociedade tem o direito de reivindicar que vocês que convivem dia a dia, praticam os atos que envolvem todo o desenvolvimento econômico da nossa sociedade. Então, eu acho que a Câmara tem também, essa comissão tem um fator importantíssimo nesse processo de desenvolvimento, de chegar ao contento do que a sociedade realmente quer e precisa para o seu desenvolvimento. Então, eu acho que vocês estão estando de parabéns. O IPLAN também vai rever muitas dessas ações, desses atos praticados aqui essa noite, dessas reivindicações e com certeza nós, em bom grado em todos os nossos técnicos, nós vamos elaborar uma lei que propicie a satisfação de toda a sociedade. Obrigado, César. e parabéns pela reunião de hoje, presidente. Obrigado, César. Ofereço, antes de finalizar aqui os trabalhos da comissão, ofereço a palavra aos dois vereadores que estão até o final aqui, vereadora Lucia, até um minuto suas considerações, vereadora Maria Mortari também um minuto consideração se desejar. Bom, boa noite. Eu estou aqui para aprender, porque quando a gente entra para lá, a gente entra realmente nua e crua, mas eu estou vendo que, até porque também já morei em Camumbi por oito anos. Morei na Coab Fernando Ferrari, mesma comunidade do vereador Jorjão, e a gente vê a preocupação que principalmente os empresários têm com o progresso da cidade. E concordo plenamente com vocês que nós temos que pensar é não mais construir puxadinhos para fazer as coisas dentro da lei, para não existir mais as invasões, e podermos com que Santa Maria cresça, porque realmente Santa Maria está em uma fase de desenvolvimento, mas parada no desenvolvimento sem chegar realmente a desenvolver. Obrigado, vereadora Lucie. Vereador Mario Mortari, consideração, um minuto. Em primeiro lugar, boa noite, presidente Daniel, os colegas vereadores, boa noite aqui a todos, a classe dos empresários. Eu sempre digo isso, sempre colocando aqui, hoje a gente ouviu vocês que são empresários que estão querendo que o salário cresça de uma forma ordenada, isso é importante dizer. E também se colocar, Daniel, assim os condomínios mais populares, para que hoje as pessoas ganhem pouco, que o salário mais baixo, possam ter, sim, seu terreno, construir a sua casa sem encaminhar para uma ocupação. Porque todos esses que vão para uma ocupação, a maioria, quem ocupa, vende para outro em valor menor, mas porque não consegue hoje adquirir um terreno trabalhando no comércio hoje. Então, vocês têm que ver, rever bem essa questão para que não aconteça ocupação. Todo mundo quer ter seu espaço, ter seu lugarzinho, sua casa, com a sua família. Então, vocês têm que ver também esse lado. E, com certeza, eu, parlamentar, estou com vocês, porque eu quero que vocês cresçam de uma forma ordenada, assim, e cada um ter seu espaço, a sua vida digna. Era isso, então, parabéns aqui hoje e pode contar comigo sempre. Obrigado, vereador Mariol. Antes de concluir aqui com as considerações dos dois vereadores da comissão, eu convido o senhor Reinaldo, o senhor Ivo e depois o senhor Robertinho, se entenderem e concordarem para fazer manifestação para gravação da nossa TV aqui. Está ok? É muito importante. foi escolhido aqui pela comissão o senhor Reinaldo, o senhor Ivo Santa Luz e o senhor Robertinho. Aí procure o Matheus, que é aquele nosso amigo ali, o jornalista, juntamente com o cenegrafista, o Jorge. Vereador Edemar Possumão, consideração final por um minuto. Mais uma vez, boa noite a todos os senhores. Quero dar parabéns. Parabéns a todos vocês, porque eu não tiro uma vírgula do que foi dito aqui por nenhum dos senhores. todos têm razão. Estou comentando aqui com o César Guém que tudo o que foi falado aqui vocês têm razão. E é uma preocupação nossa também do poder público. Se vocês pegam numa campanha eleitoral, próximo à campanha eleitoral, quem é que mais fala mal dos vereadores e do prefeito? São aqueles que querem ser vereadores e querem ser prefeitos. É porque a gente, quando está do lado de fora, acha que chega aqui e vai mudar o mundo. que vai transformar a cidade. E, às vezes, nós emberramos na burocracia e, às vezes, nos técnicos. Porque o papel do Daniel lá no IPLAN, ele é ser técnico. Nós fizemos a parte política. Nós queremos ver a cidade crescer, mas nós não podemos ser irresponsáveis de querer crescer e ser desordenados. Para isso, existe o técnico e existe o político. Então, parabéns a todos vocês. Eu já estava com medo que ontem, na região onde eu moro, ontem não, na quarta-feira, na região onde eu moro, que é a região norte da cidade, teve um berreiro lá gritar, espernear que a região está desassistida, que ninguém gosta da região norte. Tempo. E aqui estava muito em silêncio. Eu achei que a minha região ia ser destacada nisso. Minha e da vereadora, Lucinha. Então, parabéns a todos vocês. E eu quero assumir um compromisso com vocês. Compromisso público. A nossa TV Câmara está transmitindo de dizer que, dentro da minha responsabilidade, dentro do meu juramento como homem público, eu vou fazer tudo que estiver dentro da lei, mas para atender o anseio de todos vocês. Inclusive o teu, Maurício, que é um anseio nosso. E o IPLAN já se posicionou que é contrário, mas nós vamos insistir até a última linha. Não ter o caso específico, citei por tu estar aqui, do outro companheiro lá, mas de todos os anseios, de todos os senhores, nós vamos buscar que seja contemplado, mas sempre dizendo, de forma responsável. nas nossas reuniões, nós falamos para o SINSCOM, que nos largou 25 itens que nem todos vão ser contemplados, porque tem coisas que não dá para fazer. Mas tudo aquilo que estiver dentro da lei e do nosso alcance, vocês podem ter certeza que não só eu, mas vereador Daniel Diniz e vereador Maneco, que fizemos parte dessa comissão, nós vamos ajudar vocês. Obrigado, vereador Delmar Poço Bom. A última fala, vereador Manoel Batik, vice-presidente da comissão. Eu me sinto em casa, no bairro Camubi, até porque o meu passado, todo ele foi feito nos países, assim como o Daniel Diniz, não é, Daniel? As nossas famílias e nos criamos no bairro Camubi. E ainda eu não vou ver, mas daqui 40 anos, e nem o Marion, talvez poucos daqui que aqui estão vão ver, o passo das tropas se unir a Camubi. Quem conheceu Camubi há 20 anos atrás, e hoje, a realidade é totalmente outra. E cada dia que passa, ainda se nota, se ficar seis meses sem virem Camubi, já se nota uma diferença. E eu acho que uma das coisas que nos preocupa e que nós vamos defender é a área de expansão de limites urbanos. Nós sabemos que Camubi, que outras regiões da cidade têm uma dificuldade de crescimento, e nós não queremos mais o crescimento desordenado. Quando nós observamos, e aí o Robertinho vai nos ajudar muito nesse sentido, assim como outros, para que nós colocamos uma forma dentro do projeto que permita, desde que com fundamento, esses projetos de expansão urbana, e aí tem mecanismos legais, conforme nós já falamos aqui para vocês, mas nós já queremos, nesse primeiro momento, essa região de Camubi ser contemplada. Nós entendemos que não pode ter uma área urbana, uma área rural e, posteriormente, uma área urbana. Então, esse é um trabalho que nós queremos construir junto. Algumas partes já foram contempladas e também contemplar de alguma forma na lei que possa ter, no momento em que houver por parte do Executivo, chegar ao Legislativo e nós trabalharmos assim como hoje o Passo das Tropas está totalmente urbanizado e com infraestrutura e tenho certeza que amanhã vem o saneamento básico e vem junto o desenvolvimento. Aproveitar em dois minutos, até porque nós fizemos parte da audiência que tratou sobre a Corsã. A Corsã tem três anos para concluir o esgoto e estávamos representando junto com o vereador Daniel Diniz para concluir Camubi, para fazer a perimetral e vai avançar nesse sentido. Então, agora mesmo está no site, está sendo encaminhado ao Executivo, à Câmara de Vereadores, um projeto onde está fazendo uma superintendência só para tratar sobre esse tema. E dizer, agradecer à vereadora, à tia da moto, ao Daniel, ao César Guém, que tem participado conosco. E eu também disse lá na zona do Ademar que eu não sou engenheiro. A minha formação é médico veterinário e já registro o meu ex-aluno, Cléber Toneto, no nosso meio, como também veterinário e colega. Dizer que nós aprendemos e esse é o papel do vereador. Quando não sabe, se vai em busca do conhecimento e vocês são um papel fundamental. Eu saio daqui hoje realizado porque vocês nos dão subsídio e finaliza para que nós possamos fazer um bom trabalho. Obrigado. Ok, faltando um minuto então para completar duas horas de reunião pública. Quero, como presidente da comissão, agradecer a presença de todos aqui presentes, agradecer aos nossos servidores da Câmara, em nome da Leandra, leva o abraço a todos os servidores que estão aqui fazendo parte dessa equipe de trabalho, equipe de segurança, o nosso motorista, a equipe da imprensa, ao agradecimento especial também à Prefeitura através da Guarda Municipal que também dá um suporte externo para nós, agradecimento à patronagem do CTG Sentinela da Crença, ao senhor Irineu Zanella, a Marta Zanella e assessoria dos gabinetes dos vereadores Adimar Poço Bom, Manuel Bático, Daniel Diniz e agradeço a presença aqui dos vereadores Lucie, Duarte, Tia da Moto, Mario Mortari, Vandeleira Ujo, Jorge Trindade, Juliano Soares, Ujuba e Alexandre Vargas. e representante da vereadora doutora Cida. Declaro encerrada nossa reunião. Obrigado a todos pela presença. Aplausos. 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 Aplausos.